É, domingo que é domingo tem calor e sol É, domingo que é domingo tem o futebol É, domingo que é domingo joga a minha sorte É, domingo só acaba no esporte por esporte É, domingo que é domingo tem descontração É, domingo que é domingo tem opinião Opinião É, domingo ele chega no comando pra meio lugar É, domingo não existe ser nosso mandor Vem participar, não fique de fora Hoje tem esporte por esporte é chegada a hora Vem participar, vem participar Já vai começar Com a Bando Lopes a resenha está no ar Domingo que é domingo tem esporte por esporte A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse time só tem fera A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui um compromisso é com a verdade A nossa autenticidade e da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Jogarito bate forte e é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Jogarito bate forte e é líder de audiência Deus existe Boa noite senhoras, boa noite senhores Boa noite, boa noite Boa noite a todo o público telespectador De Toro Baixada Santista Um fortíssimo abraço a todos Estamos chegando exatamente às 20 horas e 39 minutos Em Toro Baixada Está no ar o nosso tradicionalíssimo esporte por esporte Aqui da Santa Cecília TV Mais esporte pra você Na produção do Aldo Neto, do Bil Pérez A nossa equipe está escalada, está em campo E a bancada está assim composta Tenho comigo a presença do comentarista e companheiro Flávio Antunes Que integra a mesa nesta escala Além dele, companheiro e jornalista Ricardo Pérez Também está aqui com a gente fazendo parte do programa O Fabinho Pérez, também à minha direita Integrando a mesa Mesa essa que é complementada pela também querida e jornalista Denise Pires Professor Enoque Gomes Nos ornamenta aqui na parte musical prazerosamente Ok? Ok Então vamos para os destaques? Olá Flávio Boa noite Flávio, tudo bem? Boa noite Armando Boa noite aos amigos da mesa, aos amigos de casa O destaque é que o Santos hoje fez a sua O seu primeiro treinamento Não vou falar jogo porque Na verdade é um jogo treino, é um coletivo Que toda a equipe precisa fazer nas suas pré-temporadas Então o torcedor tem que sempre compreender Que isso não vale como uma partida oficial Não vale como um jogo que o mais importante seja o resultado Mas sim uma sequência da preparação que começa muito mais baseada na questão física Lógico que os treinamentos atuais Eles envolvem sempre a bola desde o começo da pré-temporada Mas a parte física é a preocupação fundamental de todos os times E o jogo treino ele vem da ênfase porque ele vai dar o ritmo Ele vai dar a entonação dessa parte física Consequentemente dando aí o ganho Pra que seja feita a estreia no seu melhor performance Que também não vai acontecer Porque mesmo no início do campeonato Você, o jogador de futebol ainda demora umas 3 a 4 partidas Pra entrar na sua melhor forma E o Santos enfrentou o Red Bull hoje No jogo treino No CT Repelé Venceu por 3 a 2 Começou ganhando 3 a 0 E fica essa notícia pro torcedor Não vou falar sobre a partida Sobre jogo Sobre a questão tática individual Porque como eu expliquei É apenas pra dar sequência no treinamento A equipe que treinou Apenas para o torcedor ter a base aí Do Santos pra 2016 Praticamente o mesmo time De 2015 O Vanderlei no gol O lateral direito Vitor Ferraz Saindo como titular Recuperado daquela lesão Que o tirou de muitos jogos no ano passado Na zaga o Gustavo e o Paulo Ricardo Que foi a novidade Porque o Santos ainda está atrás De um zagueiro mais experiente E o Zeca na lateral esquerda No meio de campo O Renato ele faz um trabalho Mais específico Por causa da sua idade Juntamente com o Elano Que está de volta Então o volante foi o Alisson Ao seu lado o Thiago Maia E o Lucas Lima E na frente nós tivemos o Gabigol E as estreias Entre aspas Porque não foi o jogo Do Joel E do Paulinho Pelo lado esquerdo O Ricardo Oliveira Também não participou da atividade Mas o Santos Venceu por 3 a 2 O Joel fez um gol E os outros dois gols Foram os anotados Pelo Rafael Longini Que entrou No segundo tempo 8h42 Agora você Ricardo Boa noite O que houve na mão aí Ricardo Ah o tropeção Cai aí Eu já falei a você Que o teu peso Não é o peso médio É o peso Ele está brigando na rua Mas já perdi Já perdi 14 quilos Estou ficando Estou ficando gordo Tudo bem Tudo bem Armando Boa noite amigo Esporte por Esporte Mas o destaque vai para Agora no começo de fevereiro Esse caso Esse tão prolongado Caso Neymar Continua a sua segunda etapa Lá na Espanha Porque a fiscalia Que é a O físico espanhol Chamou não só o Neymar Como os dois presidentes Do Barcelona O atual e o anterior E chamou também O Odílio E o Laó Para depor Lá Quer dizer Isso ainda vai dar Pano para a manga E a gente Desculpe interromper O Diário Litoral De hoje O DL De hoje De uma matéria Não sei se é do Tiago Salazar Não sei qual jornalista Que fez a matéria Foi o Tiago Salazar Matéria muito bem explícita Muito bem aclarada Ele deixa claro Que o Conselho Deliberativo Do Santos Vai se reunir agora Pela primeira vez No ano de 2016 E finalmente Depois de muito bate-papo Depois de muito Disque-me-disque Vai ser apreciado O assunto E me discute Eu não tenho nada Contra o Odílio A pessoa dele Para mim sempre foi Muito simpática Me tratou sempre Com muita educação E vice-versa Mas acontece que As coisas do Santos São diferentes E ele deve ser chamado E corre o risco De ser expulso Do Conselho Deliberativo Do Santos E com comitante Paralelamente Do quadro associativo Do clube A comissão de enquete De sindicância Tem esse parecer pronto Já está com Dois pareceres E uma sentença pronta Agora isso vai ser Apreciado pelo Conselho Não adianta nada É que nem no Congresso Nacional Comissão de ética Isso é comissão de estatuto Não adianta a comissão Enquanto você não tem A votação Do plenário Nada é lei E sim projeto de lei Estou aqui com o vereador Adelio Mili Pestana Vou falar com ele Sobre isso já já Que é um assunto Extremamente importante E de interesse também Da cidade Completamente Mas é bom que Todo esse assunto Do Neymar Que gerou tanta polêmica Onde o Santos Deixou de ganhar Muito dinheiro Os investidores Do Neymar também Vai vir tudo à tona E para se lamentar Armando Infelizmente As torcidas Às vezes cometem Atos impensados Lamentavelmente A torcida do Corinthians Foi pressionar Um time sub-15 Sub-15 Garotos Crianças ainda Que foram mal Na Copa do Brasil Cercaram ônibus Assustaram os moleques Lá E depois Tentaram atacar O ônibus do Grêmio Isso é muito lamentável E eu acho Que a própria Se as torcidas Não querem ser mal vistas Acho que o comando Dessas torcidas Tem que pegar Essas pessoas Que fizeram isso E dar um puxão Da orelha Porque é um absurdo Você ir apertar Um time sub-15 Porque foi mal Na Copa do Brasil Lamentável isso 8h45 Entrou na Baixada E aí Bill Boa noite Boa noite Armando Com o Pernas da Mê O telespectadores Nossos convidados aqui hoje Armando A gente esteve aqui No programa No final de semana Na quinta-feira passada O Dorival Júnior E a gente sentiu Nas declarações dele Que o elenco ainda está Em formação Ele tem avaliado Muitos garotos E disse até Que precisava reduzir O número de Entendentes do elenco Para caber no ideal Foi apurado Que ele quer dispensar Na verdade não Emprestar Cinco jogadores O Jubal Que vai ficar Caso o Santos Consiga alguém Mas o Santos Está desesperado Atrás de um zagueiro Mais experiente Lucas Otávio Que é o volante Que ele foi muito elogiado Enquanto era titular Perdeu a titularidade Para o Quem assumiu Foi o Thiago Maia E agora parece Que o Santos Quer que ele pegue Mais cancha O Pedro Castro Que é meia Ainda não tem Muitas oportunidades No time titular Lucas Crispim E Stefani Uri Que a gente até pensou Que ia ficar Porque o O Santos pensou O Nilson Mas com a chegada Do Joel Também perdeu o espaço Então o Santos Vai se ajeitando Para o ano Que vai começar agora Começou com esse jogo Que o Flavinho citou hoje E vamos torcer Para que o time Comece a se azeitar E agora vá para o Paulistão Com bastante força Oito e quarenta e sete Denise, você agora Boa noite E por favor Faça a pergunta Não para mim Que você conhece Tudo da minha vida Mas pergunte Para o telespectador O nosso teste de semana Conheço muita coisa Mas não tudo Boa noite Armando Boa noite aos amigos da mesa Claro ao telespectador Da Santos Cecília TV Que nos acompanha Todos os dias E principalmente aos domingos No nosso programa Que é um pouco maior Muito obrigada Pela audiência E a gente vai Claro fazer a pergunta Vamos colocar no ar A pergunta Já temos a foto Do jogador Então vamos colocar no ar Para você dizer para a gente Participar conosco Para dizer quem é Esse jogador De futebol pelo www.programaisportforesporte.com.br Essa aí eu até proívo aqui de qualquer dica, porque tão fácil, tão fácil. Põe duas fotos já para facilitar ainda mais, bem fácil. No Vitória da Bahia e no Botafogo de Ribeirão. Pelo amor de Deus, quem não souber, eu me lembro até de uma discussão que ele teve no jogo, que o Flavinho participou, os dois se pegaram. Se pegaram? Faz muito tempo. Explica melhor, explica melhor. Se desentenderam. Foi meu reserva esse rapaz, viu? Todos foram ter o reserva? Eu não conhecia que você tenha sido o reserva dele. Foi, numa seleção paulista que foi convocada, esse rapaz foi meu reserva. Teu provas, jornais e tudo. Então tem que trazer esses alfarrários todos para poder comprovar o fato. Na verdade, ele foi meu reserva porque ele faltou e não foi. Então eu acabei jogando. Ah, entendi. Denise, já está no ar então a pergunta? Está no ar a pergunta. Agora é só participar então pelo site que você já conhece. É o www.programaesporteporesporte.com.br Você vai clicar no ícone de baixo do Deixe Seu Recado. Não está lá a foto do jogador. Você tem que ficar ligado aí no nosso programa para ver outras fotos. Você ainda não tem certeza de quem é o jogador. Participa. E para você mandar perguntas, fazer a sua participação aqui com a nossa mesa, fazer as suas indagações pelo participa do programa em cima do site, em cima da foto da galera do programa Esporte por Esporte, tem o participo do programa. Estou aguardando aí a sua pergunta, o seu comentário, para que você possa participar do nosso programa nesse domingo. Muito obrigada. É, o cara, é só acusar aqui. Vou conversar com eles já, já, no bloco seguinte, rapidinho. Mas já quero acusar a presença aqui, está o meu querido companheiro, o vereador, Ademir Pestana. Eu acho bacana que o Ademir, como vereador, é uma pessoa sempre discreta naqueles momentos mais... Vou falar isso, estou citando isso aqui, porque com esses acontecimentos do fogo aqui de Guarujá, onde a cidade ficou, parecia uma neblina, a gente mal, né, com as vistas lacrimejando, enfim, aconteceu isso. E eu vi cinco deputados estaduais de São Paulo, mais de oito ou dez vereadores, desculpe, aqui da Baixada Santista, dizendo, vamos acionar Brasília, eu já tenho contatos com a capital federal onde nós... Sabe, é uma demagogia. Ninguém vai fazer nada, filho. Tem que esperar agora o fogo acalmar, a poeira sentar. E o Ademir tem uma posição muito comedida, muito equilibrada. Não se atribui da demagogia nesses fatos, que para mim são muito mais desastres do que propriamente outra coisa qualquer. Não é uma oportunidade, é um desastre. Cria essa oportunidade e vem a público, não sei o que, tem gente que pisa no caixão alheio para poder aparecer. Vamos conversar sobre isso. E destaco também a presença do meu querido Aldinho. Eu não preciso apresentar o Aldinho, porque é até desproporcional. O Aldinho, pelo tempo que ele tem de samba, pelo tempo que ele tem de Santos, pelo tempo que ele tem no meio artístico e musical da cidade, não precisaria de uma apresentação. Mas eu vou explicar já já, e no bloco seguinte também, a exemplo do Ademir, o porquê da presença do Aldinho aqui no programa. E também já vou levantar uma tese aqui, como levantei para o Ademir responder na volta, está levando também para o Aldinho aqui, respondendo a volta, é que há um movimento muito grande na Baixada Santista para que o Carnaval, no ano de 2016, não só ele, seja feito uma semana antecipada, como em caráter definitivo e perpetuou, esse Carnaval ficaria sendo antecipado uma semana em todos os outros anos futuros. Não sei se a moda vai pegar, também não sei a posição do Aldinho, vamos tratar disso e muito mais. Mas, repito, você pode continuar ligando o Carnaval, ligando não, isso é do tempo antigo. Pode continuar passando o seu... O recadinho, o seu recado. A sua mensagem. A pergunta está no ar, vale a camisa do Santos Futebol Clube, valem os demais prêmios, da Top Games, de Massas Veneza, do Bar do Toninho, da Loiras Geladas da Madrugada, enfim, aqueles presentes que a gente dá aqui no programa. E eu vou soltear hoje também, o Aldinho trouxe aqui para mim, para quem ganhar todos os prêmios, eu vou acoplar também isso aqui, que é uma obra viva. É do Muniz? Ah, então não precisa falar mais nada, né? Está certo? Vou acoplar aqui, que é, isto aqui é um verdadeiro... História, início da história. É uma bíblia do samba, quase. É, é o começo mesmo. Isso, vou acusar que estou integrando no solteio também este livro aqui. De 1858? Hã? De 1858. É, é. De 1858 é... Nesse livro aí do Jota Muniz tem uma foto do meu pai destilando nas favoritas do sultão, destilando de mulher. É, naquele tempo, não havia maldade. Fazendo curso, né? Curso, curso. E a favorita do sultão, eu lembro que a briga toda, 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 era com as negócios do Marapé. É, é. Depois é que apareceu os chineses do mercado. Este veio depois. Agora vai não, porque agora vai não desfilava para ganhar o papel. Agora vai era aquele, né? O meu querido... Agora vai, nossa turma. Enoque, tudo bem, Enoque? É um prazer estar participando aqui do programa. Legal. Vamos que vamos, Enoque. Vamos. Vamos embora. E um velho calção de banho Um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um acuíris no ar Depois na praça cair Sente preguiça no corpo E uma esteira de vime Beber água de coco É bom Passar uma tarde em Tapuã Ao sol que arde em Tapuã Oh, fim do mar de Tapuã Falar de amor em Tapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novo em folha Argumentar com doçura Uma cachaça de rua E com um olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda rodar É bom Passar uma tarde em Tapuã Ao sol que arde em Tapuã Oh, fim do mar de Tapuã Falar de amor em Tapuã Quem é essa aí, Renato? É o Toquinho Essa é do Toquinho? Vinícius, Vinícius e Toquinho, né? 8h55, voltamos já já com os convidados Com a sequência, com os e-mails e muito mais Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV Rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Braga Pneus Cuidando do seu carro com muito carinho Rua Bittencourt 259 em Santos Telefone 2102-0606 O Manduca tá no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Rua de cima O Manduca tá no ar Aço de Contabilidade, Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem para servir sempre Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária Especializada na área do comércio exterior Atendimento personalizado e expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade em servir Telefone 3235-4165 Astro Contabilidade Tem tradição, tem qualidade E tem muita oferta E tem muita oferta na rua João Caetano 57 no Campo Grande Venha conferir Santa Terezinha, Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Tem atendimento personalizado Com mais conforto e segurança pra você Agora amplo estacionamento pra você fazer suas compras com a maior tranquilidade Supermercado Santa Terezinha Tradição, qualidade e oferta todo dia Supermercado Santa Terezinha Chegou em Santos a Renotec Uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na baixada Especializada em peças automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens para veículos de passeio e transporte leve Preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até 3x sem juros Para as compras acima de R$ 150,00 no cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos Telefone 3296-9803 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse renotec.com.br A família e os amigos preferem o Bar do Toninho Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los Para comer um delicioso bolinho de bacalhau Quem sabe um quibe ou um pastel A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar Jogar conversa fora Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos Bar do Toninho, em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré E na Carvalho de Mendonça 664, na Encruzilhada Bar do Toninho Sali e Pepe Restaurante e pizzaria Podemos dizer que é um dos melhores da região Temos qualidade, bom gosto e tradição De pai e mãe para filho Para toda a família Sali e Pepe Restaurante e pizzaria Almoço por quilo, de terça a domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172, Boqueirão, em Santos Telefone 3235-1000 Sali e Pepe Restaurante e pizzaria Ei, você aí Querendo tirar sua habilitação Mas preocupado com a infração Vem para a autoescolação Que nós temos a solução Vem Sem dinheiro Sem crédito Sem problemas Carteira de motorista Sem entrada E sem consulta No SPC ou Serasa É só na Autoescola Surf E você ainda paga em quatro vezes sem juros Autoescola Surf Sua carta de motorista está aqui Avenida Pinheiro Machado 460 Canal 1 Em Santos Telefone 3322-4183 Instituto Kleinpo de Oftomologia Experiência em oftalmo, pediatria Catarata, estrabismo e refrativa Clínica especializada em crianças Com espaço kids E profissionais especializados Atendimento de pacientes de todas as idades Instituto Kleinpo de Oftomologia Porque ver é viver Avenida Pinheiro Machado 863 em Santos Telefone 3219-4791 Para viver feliz A gente precisa sorrir Sorrir Sorria de novo No centro odontológico do povo É o COP Clareamento, cirurgia Implante odontontia O COP faz de tudo Para que você sorria É o COP Centro odontológico do povo Em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de abril 2419 E Praia Grande Vicente de Cavalho 594 E Rua Jaú 955 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Abrescas Para o seu evento Corporativo ou social Onde seu sonho Se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Se a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Participar O Manduca está no ar Pronto, pronto, pronto Estamos de volta Para mais um bloco Aqui do nosso Esporte por Esporte Na Santa Cecília TV Mais Esporte pra você Em nome de Astro Contabilidade Na Senadora Feijó Especialista em Comércio Exterior E também pra Top Games Além da Astro Contabilidade Está conosco aqui nesse bloco A Top Games A Top Top Da Baixada Santista Ok São nove horas e dois minutos Vem estar aqui atendendo A um pedido meu aqui Tinha falado com o Fernando Só que o Ademirio Pestana De vez em quando ele sobe da gente aqui De vez em quando ele nos dá o prazer da sua presença Ademirio, obrigado por ter vindo Um forte abraço a você E preparando-se para o Carnaval também Ou você não se considera um folião É desses que pega esses dias de feriado Vai para um retiro Vai descansar Ou você aproveita para sambar Qual das duas? Boa noite Boa noite, boa noite Armando Vou comentar o Flavinho Ricardo, o Bil, a Denise Nosso professor Maldinho, o Fernando Schaefer aqui É Armando, eu acho que eu sou mais desses aí Aproveito o Carnaval para dar um descanso com a família Mais descansada Para descansar Enfim Mas acompanho às vezes pela televisão Acompanho a cidade Acompanho aí o Carnaval no Brasil Porque faz parte da nossa cultura Faz parte do turismo É importante para a nossa cidade Santos que já teve Um dos melhores carnavais do Brasil Na época do curso Lembro Eu era pequeno Mas eu lembro que saia Nos carros aí com a minha mãe Então era um Carnaval muito bonito Então era considerado um dos melhores do Brasil Então Santos precisa Retomar de alguma maneira Já tem nas suas escolas Um grande desfile Mas eu acho que essas ideias inovadoras Como antecipar Talvez manter aí Um aspecto turístico Do Carnaval Santista A cidade cada vez mais bonita Eu acho que é muito importante Para a nossa cidade Os preparativos estão aí Você Não é uma opinião de Carnavalesco Que você não se considera como tal Talvez o Ricardo O Aldinho Pessoas que vivem E Vivem e vertem Carnaval Porque eles estão nisso Umbilicalmente ligados Não é o seu caso Você é mais um político Mais um homem da administração Mas a pergunta cabe Você é a favor Que o Carnaval de Santos Se antecipe em uma semana? É uma experiência Não é Armando? Eu acho que foi inteligente Porque o grande alvo Hoje Do nossa Da cidade Vai ser no Rio de Janeiro Uma grande rio Eu acho que Mas o que daria certo? Para o comércio? Ficaria um Carnaval mais isolado? Eu acho que seria Mais divulgado Ele não estaria Na semana do Carnaval Entre as demais cidades De todo o Brasil Sim, mas o Carnaval de Santos A gente nota que a Prefeitura E a Secretaria respectiva Não digo explicitamente O Paulo Alexandre Barbosa Mas a Secretaria Atenente ao problema Ela tenta Descoincidir Os dias do Rio Por exemplo, o Rio Sexta Não sei o que Do primeiro Sábado E ela tenta Separar Você acha que não está dando mais isso? Não, eu acho que para a cidade É muito bom Porque nós vamos Aí comemorar Ou participar Dos desfiles Em outra data Isso vai Trazer mais atenção Do próprio Santista E do próprio Brasil Com relação A nossa cidade Pelo que eu estou entendendo Você quer que se faça uma vez? Para você ter É uma experiência Que vai ter Eu acho que vai funcionar Eu acho que vai valer Vai ser mais divulgado O Carnaval Santista Com essa antecipação Inclusive deve ser Mais transmitido Falado nos telejornais Por isso Então você teria aí Notícias Santos já iniciou Seu Carnaval Essa semana E a gente sairia Da grande concorrência Que é o Carnaval de São Paulo Que é um grande Carnaval Como o Carnaval do Rio de Janeiro Armando Eu acho que Essas novas ideias Vamos dizer assim Gestão no Carnaval Eu acho que é preciso Pensar na cidade O que ela representa Qual é a nossa força Nesse sentido E procurar Buscar o melhor espaço No melhor momento Para divulgar a cidade E o nosso Carnaval Porque Se televisionar O Carnaval Santista Mostrar a nossa cidade Não tem uma pessoa De fora do Brasil Ou dentro do Brasil Que não conheça a cidade Que passa Que não passa A ter o desejo De vir conhecer Santos Eu estou achando Que o Carnaval Vai ficar que nem Os Jogos da Copa do Mundo Mas por exemplo Você pega os Jogos da Copa do Mundo Tem horário de 10 horas da manhã Tem horário de 14 horas Tem horário de 18h30 Tem horário de 21 horas Então Pô, mas essa Copa do Mundo é louca Não é isso É que eles querem Descoincidir os horários Para que todos os Jogos Possam ser televisionados Para o mundo inteiro Então eles fazem o possível Para tirar É o caso do É o caso do Pode, Aldinho Pode entrar nessa Boa noite a todos Essa conversa Não é agora especificamente Por causa do desfile Da Grande Rio Isso não existe Há três anos Na segunda gestão Minha da Liga Teve uma reunião E a conversa Foi sincera E aberta Com o doutor Marcelo Teixeira E com o Eduardo Silva Já se enxergava lá A possibilidade De ser uma semana antes Que nem Vitória Lá no Espírito Santo Já acontece isso Que já é transmitido Pela TV Bandeirantes Uma semana após Faríamos que seria O último desfile Das campeãs E isso Conjubirou Que a Grande Rio Já era ventilada Há três anos atrás O prefeito desfilou Lá o ano passado O desfile anterior Então coincidiu De poder se livrar Do desfile de São Paulo E do Rio Mas houve uma conversa Sincera e aberta Principalmente A lealdade Que a gente tem Principalmente Com o Marcelo Amizade Então foi esse tipo De conversa Para chegar a esse ponto Conversou A TV de Santa Síria Que eu não podia Que está leal Comigo aqui Há quantos anos É pioneira Desde a TV litoral Não poderia ser Apunhalada Pelas costas Então houve Uma conversa Aberta Comigo Com o doutor Marcelo Teixeira E com o Eduardo Silva De se futuramente Chegar a essa situação De uma semana antes Ou uma semana após Eu não conversei Nem com o Marcelo Nem com o Edu A respeito Mas houve outra conversa Qual é a posição Dos dois O Aldinho A gente estava esperando As coisas acontecerem E aí aconteceu Essa situação Da Grande Rio Que a Santa Síria Abraçou também Mas você acabou de dizer Que essa antecipação Não é pelo fato Da Grande Rio Não, não A Grande Rio Fez a antecipação Para a gente poder ver O Chile Participar lá No caso A visibilidade Da nossa cidade Vai ser enorme A nossa emissora Aqui A Santa Síria Através Em online Transmite Para quantos países 58 A outra com a irmã Para 170 e poucos países Então vai ser Uma visibilidade boa Mas esse assunto De antecipação Não é motivado Pelo desfile Da Grande Rio Já vinha Esse tipo de conversa Entre a emissora Santa Síria TV Tribuna E a Liga Independente Da Escola de Samba De Santos Já vinha Esse tipo de conversa E qual é a opinião De cunho pessoal Sua A sua opinião De cunho pessoal Você é a favor O carnaval Precisa de De visibilidade E teríamos Uma maior visibilidade Fazendo uma semana Antes e depois Até em termos De patrocínio De turismo Que o Admir Citou aí É real isso E a gente fugir Você vê que no Rio Já não transmite mais O desfile de São Paulo O Rio já transmite lá O desfile de segundo grupo De lá mesmo Então a visibilidade Nossa aí Seria enorme Uma semana antes Ou uma semana após Agora você entende Que esse ano É um ano de termômetro Ou seja Para saber se é bom Ou se é ruim Tem que acontecer uma coisa É a dificuldade maior Das escolas aí Armando Pela data que é O carnaval no bissexto Ele é antes Ou é depois Muito cedo É muito cedo Então essa semana Antes complica Talvez se fosse em março Lá no fim de fevereiro Ninguém teria sentido É verdade Fazer o seguinte aqui Deve ter algum pessoal do samba Ou não Com alguma colocação Eu queria fazer mais uma colocação Aproveitar o Ademir Aldinho Senta aqui perto Entre o Vladimir E o Vladimir Que assim eu tenho um foco melhor Para você Isso É bom que se diga o seguinte O Ademir até pode ajudar O prefeito não se mete nisso O prefeito ouve as escolas O prefeito ouve Porque é bom que se diga Que o Aldinho Ele é diretor técnico E ao mesmo tempo Vice-presidente Do conselho do samba Além disso É responsável Pelo memorial Do carnaval Que é um negócio Altamente importante Agora eu pergunto O prefeito Porque o prefeito Coloca alguma coisa Em votação Ele ouve vocês Ou ele vai direto Nas associações Nas escolas de samba Não Armando O prefeito É o comandante Da cidade Então ele Mas ele ouve As pessoas envolvidas A Secretaria de Cultura As pessoas ligadas Ao carnaval Ele escuta Para depois Num consenso Decidir O carnaval Se vai antecipar Se não vai Horário Enfim Verbas Mas tudo Acaba partindo Do próprio prefeito Mas é um prefeito Democrata Eu estava até aqui Pensando Viu Armando As pessoas Os europeus As pessoas de fora Quando eles escolhem Uma cidade Para visitar Eles escolhem A cidade Pelos seus atrativos Também Mas sabe uma coisa Também Que como a gente Está ligado A saúde A gente A gente Também Pensa nisso Um dos itens Também Que essas pessoas Escolhem É lugares Que tenham Um bom atendimento De saúde Porque essas pessoas Quando viajam Principalmente as pessoas Da terceira idade Elas ficam preocupadas Elas podem ter Um problema de saúde Podem infartar Enfim E Santos Traz essa referência Agora inauguramos A nova UPA Essa semana É um equipamento Maravilhoso Um dos poucas UPAs Do Brasil Que vão ter A qualidade Que tem Santos Já está funcionando Já está funcionando Desde sábado Armando O atendimento Também é muito rápido A gente sabe Que tem outros problemas Na saúde Mas isso é um marco Dessa nova administração E essa UPA Vem contemplar também O carnaval Indiretamente Porque traz segurança Para as pessoas Falar Se eu passar mal Eu sei que você é atendido Que tem bons hospitais Que Santos é referência Eu estou fugindo do assunto Porque a gente está ligado A saúde E a gente sempre Foca para o outro lado Uma coisa que faltou Ao explicar A explanação dele É o seguinte O objetivo de mudança Do carnaval Fora da data normal É porque Como a TV Santa Cecília É uma TV educativa Ela tem limitações No sentido De gerar Recurso Financeiramente Dinheiro Para as escolas de samba A possibilidade que existiria É que no caso Não tendo A concorrência A Globo Permitisse Que a TV Tribuna Também passasse O desfile Em TV aberta O que geraria Uma verba Bastante significativa Para as escolas de samba Isso aí é Então O objetivo De mudança Da data É para que Com a entrada De um canal comercial Também transmitindo Seria bom Para a TV Santa Cecília Porque está promovendo O evento que a TV Santa Cecília Sempre foi a pioneira Em passar E seria bom Para as escolas Porque um canal Que tem cunho comercial Ele pode gerar Por exemplo Só para você ter uma ideia Uma escola de samba No Rio Recebe da Rede Globo Coisa de 6 a 7 milhões É a verba De cada escola de samba Mas por quê? Porque eles passam Para canais abertos E passam para o mundo inteiro Aquilo é vendido Então A entrada Da Globo Na transmissão Do desfile Do Rio de Janeiro Deu um app Violentíssimo Do desfile A ideia era se fazer Com que um canal comercial No caso A TV Tribuna Pudesse Não tendo a concorrência Do Rio Liberar Pelo menos regionalmente Aqui E isso gerasse Uma verba Bem significativa Para as escolas Pelo que o Aldinho Pelo que o Aldinho Falou Nessa reunião Onde estava o próprio Marcelo Teixeira E o Edu A gente conversou Conversou aberto Essas coisas não podem ser Por trás Tem que ser Claro Coisa Olho no olho E agora Armando Falando a você Se falou Perguntou do prefeito O prefeito Sempre O prefeito Foi criado No nosso meio O pai Foi o primeiro Que fez o LP Nessa cidade Tem um carinho enorme Nos recebe Maravilhosamente bem Vai em todos os lugares O primeiro LP Foi o Paulo Barbosa Com 12 sambas Foi idealizado E patrocinado Pelo Paulo Gomes Barbosa Eu me lembro Eu Sérgio de Vila O Jorge dos Santos O falecido Leonel Eduardo Nós participamos Por isso eu estou A par para falar O primeiro LP De escola de samba Com seus respectivos Eu ia falar Seus respectivos hinos Seus respectivos Sambas em redes Foram Foi Foi 1984 Queria fazer uma coisa Armando A gente quando Não vou falar Daqueles tempos parados Lá de 5 anos Que isso aí já A Câmara de Santos Ela construiu Naquela época Uma SEV Presidida pela Luzia Leoft Na época Aí segunda Pelo professor Fabião E agora com O Cacá Carlos Teixeira Filho O Cacá O Cacá Então o Admir Fala aqui para mim Que não tem nada A ver com o Carnaval Mas tem mesmo Tem Que esse ano Eles aprovaram Eu tenho que agradecer A Câmara Ao Cacá A todos os vereadores Ao Constantino E ao prefeito Além deles Idealizar O memorial E a história E a história do Samba De Santos Eles oficializaram O Sambódromo Agora é dia 10 De outubro Agora é dia 10 De outubro Foi isso Admir? Hoje o Sambódromo É oficial É oficial Sambódromo Passarela Drauz da Cruz Oficializaram Reconstruindo E aquilo daqui Futuramente Seja uma casa De espetáculo Maravilhosa Que é a casa Do Sambista E a casa Do Carnaval De Santos Ah, essas arquibancadas Elas são alugadas É? Elas são Porque ali São quadras de esporte Que ainda estão A céu aberto E é colocado Frisas É colocado Arquibancada É colocado E alugado Com certeza Então deixa eu te fazer Uma pergunta Depois alguém A Denise parece Estar recebendo a pergunta Eu só quero tirar uma Porque Na minha curiosidade Eu acho que todo repórter Tem que ser curioso E eu Desde pequeno Que eu sei Por que Eu me lembro No tempo Do colégio cientista Que o professor Acabava Falei Entenderam bem? Eu disse Professor Eu não entendi Eu sempre tive Essa humildade De dizer Eu não entendi Eu não entendi Então como eu não sei Vou te perguntar O carnaval de Santos Ficaria Sexta E sábado Que antecederia Em uma semana O carnaval do Rio Tá correto? Correto Esse ano é isso E futuramente Pode ser Continuar com a situação Nessa sexta Aldinho Seriam as escolas Do segundo grupo E Segundo grupo Especial Especial Tem umas do especial Que desfilam no sábado Para completar O grupo de acesso Porque agora tem Pleiteante Grupo 1 Grupo de acesso E grupo especial São quatro grupos As duas pleiteantes Que elas tem o direito Esse ano Que é o último ano Sem verba Sem direito a nada Tem o grupo Das duas que caíram Do acesso Que forma o grupo 1 Tem o acesso E tem o especial E daria tudo isso Em dois dias Então no sábado E no domingo Desfilarão Algumas do acesso Com o especial E o grupo de pleiteantes Grupo 1 Desfilarão No domingo A gente pode chamar Isso aí De um desfile Metropolitano Ou um desfile Eminentemente Municipal Nós temos Nós temos duas Agremiações Que são fora do município Que a Mocidade Amazonense Já está com nós Desde 1979 E agora a Imperatriz Alvinegra Que juntou Com a outra Agremiação Lá de São Vicente Camisa E virou camisa Alvinegra Mas eles tem que ter Residência aqui na cidade Tem que ter fórum Aqui na cidade CPF aqui na cidade Eu não encaro ainda Como metropolitano Não Metropolitano Na minha visão Era que se todas As administrações As prefeituras Se juntassem Não adianta eu fazer Metropolitano E a Prefeitura de Santos Pagar a conta Se todos colaborarem Seria Ah, entendi Diga a devido Aí fica difícil Só a Santos Pagar a conta De repente Com as campeãs De cada município Mas nesse ano Como não tem Só tem carnaval Aqui na nossa cidade Só tem desfile Aqui na nossa cidade Há alguns anos Só tinha Praia Grande E Santos Agora só vai ter Santos E a gente não concorda De a Prefeitura Mas Guarujá Não teve ano passado? Não Não, também não Já teve Então esse ano O problema do carnaval Metropolitano Se reside no seguinte Todo mundo quer o carnaval Metropolitano Na sua cidade Entendeu? Ah, bom Porque seria uma A ideia seria Menos vaidade E mais o coletivo Na verdade O carnaval Rio de Janeiro É estadual Porque lá Por exemplo A Beija Flor Não é do Rio de Janeiro A própria Grande Rio Não é do Rio de Janeiro Mas aqui Todos os prefeitos Querem o carnaval Metropolitano Seria ótimo Para a região Mas infelizmente Mas é quem Mas é que Quem que tem o lugar Mais adequado Aí é que está Por mim São Vicente Não Aí Aí a história da coruja Todo mundo acha Que a sua cidade é melhor Que a minha estrutura é melhor Isso é natural Tu perguntar Para o prefeito Praia Grande Ele vai dizer Que é praia grande Não tem dúvida Armando É difícil Santos Tem o privilégio De ter um tripé Financeiro Mais equilibrado Santos Tem o equilíbrio Entre o ICMS O IPTU E o SS Se você pegar Nos balanços Os números Você vai ver Que há um equilíbrio Em Santos As outras cidades Não tem isso Há um desequilíbrio Muito grande Então comparar Com Santos Fica difícil Então se Para se ter um carnaval Metropolitano Com certeza Santos Arcaria Com a maior despesa Mas Se pensando Um carnaval moderno Com gestão Com TV Quem sabe Com os patrocínios Poderia compensar Santos Com relação A outros municípios Eu acho que isso é Igual com o Désbio Você reúne Reúne Buscando soluções E às vezes Você não consegue Porque os interesses Políticos São maiores Que você pensar De uma forma Metropolitana Eu acho interessante Que diz assim Por que não vai ter A queima de fogos Na cidade De Itanhaém Ou de São Vicente Ou Praia Grande Ou Cubatão Enfim Aí diz assim Sabe por que Não arrumou Um patrocinador Está difícil Então não arrumou Ah tá bom De repente Tem a queima de fogos Prefeito arrumou Quem patrocinasse Aí vem O outro lado Da história Quem patrocinou Que não foi dado O nome ainda Vamos abrir Uma CP Vai queim Meu Deus do céu Quando não tem Um patrocinador Reclama-se Que não tem Um patrocinador Quando o prefeito Arruma alguém Seja Pedro, Paulo Ou Joaquim Que vai patrocinar A queima de fogos Aí quem é Sabe Agora o carnaval Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come Isso é o caso Agora da Grande Rio Não pode Não pode Ter dinheiro público Não pode Ter dinheiro público Não ia passar Nunca Aqui Sabe São patrocínios A Preserva Grande Rio Já é patrocinada Não e o prefeito O prefeito sentado Aqui onde está o Bill Aqui Eu me lembro Estava o Modesto Roma Ali O Marcelo Teixeira Também Ele falou o seguinte Falando do estádio Falou assim Por mais que eu queira fazer Eu não posso Jamais Colocar dinheiro público Numa obra particular Ficou claro O prefeito vai ajudar O prefeito Deixou claro Em outras palavras Que eu não lembro agora Que ele não pode Colocar dinheiro público Numa obra particular O Ademir pode falar sobre isso Fala Ademir Ademir como Não como governador Como cidadão Ele não pode A lei não permite mesmo Armando De maneira nenhuma Agora Ele pode Através Da 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 Suas ações Como prefeito É buscar É É Parcerias No porto Enfim Grandes empresas Que tenham Algum interesse Em trazer Algum benefício Para a coletividade É A gente não pode Ver só o lado negativo A empresa Quer ajudar Porque tem Algum interesse As vezes não As empresas Querem ajudar Mesmo Para ajudar A cidade Ajudar As pessoas É o lado Social Da coisa Que as vezes Ocorre E as pessoas Não sabem Eu acabo Sendo criticado O prefeito Porque Pô Não disse Quem ajudou Quem não ajudou Então Aí você não tem Os fogos Aí todo mundo Pô Santos está morrendo Santos está acabando A segunda cidade Aí Gona Rua Gona Rua Quem Que arrumou Esse dinheiro É verdade É o caso É o caso Da UPA A UPA Você contrata Uma OAS Dentro Da lei Vigente No caso Dessa UPA Que foi inaugurada Essa semana Você tem crítica Porque vai custar Mais Realmente vai custar Um pouco mais Mas é uma proposta Diferente Um atendimento Melhor Mais ágil Mais rápido Onde as ações Com relação A saúde Tem que ser Desta maneira Mas é uma necessidade Da população Que clama Por ter mais duas UPA E mais nova Nove Novas Policlínicas E onde serão Essas outras duas É uma na zona noroeste E outra na zona leste Ah legal Claro que A arrecadação Essa aqui não é uma Na Joaquim Távola Essa na Joaquim Távola Do lado da beneficência É então Essa custou 22 milhões De reais Sem o município Colocar um tostão Então Já estava estafado É já estava Já estava Já estava Ademir Aldinho Companheiros Parece que chegam perguntas Aqui a Denise Como conhecedora De carnaval Porque ela sempre trabalhou Participou Viveu Como funcionária Pública também Mas como elo De comunicação Com vocês Ela tem algumas Colocações Aqui Pode fazer Denise A vontade Tá certo Tem aqui a participação Da Josefa A Josefa Aproveita Esse ensejo Do carnaval Metropolitano Para perguntar Se está tudo pronto Para esse ano Para o carnaval Em Santos Se as escolas Já conseguiram Se preparar E se não foi pouco Tempo Para as escolas Se prepararem Por conta Do carnaval Ser tão cedo Que foi até Que o Aldinho Disse para a gente Na sua fala Que esse ano Acalhou de ser O carnaval Muito cedo No comecinho de fevereiro Então o carnaval Em Santos Vai ser No final de janeiro E aí ela queria saber Se está tudo pronto Se as escolas Estão conseguindo dar conta De estar tudo pronto Com o Maçã As escolas Elas sempre saíram Bem da dificuldade Nós já tivemos Momentos piores Momentos piores E tivemos também Um aumento considerável No cachê E tudo Talvez com data De pagamento Que deu uma Mas eu acredito E tenho certeza Que vai ter Um equilíbrio Muito grande A maioria delas Esconde o jogo Carnaval é truque É assim mesmo Carnaval é truque É aquele técnico De futebol Carnaval é truque Quem não tem roupa nova Passa o ferro na velha É isso aí Carnaval tem que saber São mil estandos Passa o ferro na velha É Isso é um enredo Quem não tem roupa nova Aproveita o que tem Passa o ferro na velha Uma garibada E vamos lá Que vai a coisa acontecer Uma modificada Mas o carnaval de Santos Viveu de uma dificuldade E sempre saiu muito bem Dessa dificuldade Eu tenho certeza Que vai ser um belo desfile Espero Que seja um belo desfile Para a gente ficar bem contente O carnaval de Santos Também homenageia Os 470 anos da cidade Não é só As escolas vão falar Na verdade Dos 470 anos Cada uma Num aspecto Cada uma Que a história É muito grande Aqui na nossa terra Teria que ter aí Milhares de enredos Ah é Com certeza Com certeza Tudo bem Denise Simbora Estou com uma coceira na vista Diz que coceira na vista É Coceira na vista Diz que é Minha mãe fala É dinheiro É dinheiro meu filho Quanto mais eu Quanto mais eu posso na vista Mais duro eu fico Não sei porque É conjuntivite Coceira na vista É conjuntivite Qualquer Friera só nos pés Então vai O Marcos do Gonzaga Pergunta Mas como é que vai ser feita A divulgação Desse período antecipado Esse ano Claro Por conta do grande rio A grande mídia Acabou falando muito Sobre isso Então ok Mas se isso der certo Se isso for bom Para a cidade E se a partir do ano que vem O carnaval Passar a ser a mesma Uma semana antes Como é que vai ser feita A divulgação disso E se a liga Tem essa expectativa Mesmo de correr Atrás de patrocínios Para que haja O engrandecimento Do carnaval de Santos E quem sabe até O início De um carnaval metropolitano Como já dissemos aqui É tem E a gente Naqueles 5 anos parados A gente perdeu Muita gente O pessoal Deu uma Uma fugida Para São Paulo Quer dizer Criou-se a cultura Da viagem O funk imperou O funk imperou Nesse período É verdade E quando a gente Subiu a liga Quando a gente Subiu a liga Tinha esse pensamento De sair fora disso De esse povo Poder ter a liberdade De viajar no carnaval Também Esse ano É dependente A situação atípica Ica Grande Rio Mas se eu antecipar Ou adiar O pessoal vai ter Uma liberdade De fazer o que quiser No carnaval Naqueles feriados Então A gente enxerga isso Como bom Em todos os aspectos Tanto você viu O Ademir Falar Na minha fala anterior A gente está torcendo Que isso continue Só não vai ter feriado Na terça-feira Senão vai ser muito feriado Não Espera aí Não vai ser feriado Porque é sexta Mas aí os dias reais De carnaval Vai ser dia normal Vai ter o feriado Da terça-feira Não Se lá no carnaval Sim Não vamos fazer Dois feriados Em sábado Dois carnaval Uma semana antes Uma semana depois Vai ser sexta-feira Porque o desfile Na verdade É na sexta Depois das oito Nove da noite O que a gente tem Que ponderar É que na mudança Do carnaval Além de você Estar sozinho Você vai ter Muito mais evidência Na mídia Você vai aparecer Muito mais na mídia Pelo fato De as escolas Do desfile Das escolas Serem outro dia Em São Paulo No Rio Você tem uma tendência Diminuindo a concorrência Você tem uma tendência Natural Que as pessoas De Santos Passem a desfilar Também nas escolas De Santos Muita gente Como o Odinho Falou naqueles cinco anos De parada de carnaval Se habitou O Fábio estava falando E é verdade A viajar Ou ir desfilar Em escolas do Rio E São Paulo A partir do momento Que o desfile aqui É em outro dia Essa concorrência Diminui É mais fácil Se tem o lado Ao contrário O pessoal de São Paulo Vem desfilar aqui Exatamente Já não esquenta Exatamente 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 O pessoal do Rio E de São Paulo Vem desfilar aqui Uma semana antes Uma semana depois Cidade onde o carnaval Começa primeiro O hábito perdido Em cinco anos Não recupera De uma hora para a outra Não Demora Você perde quase que Uma geração Mas como a conversa Na época que aconteceu Foi leal Tanto da parte da Liga Da parte do Marcelo Aqui Que a gente tem um respeito enorme Uma amizade grande Com o Edu também Com o Robertinho Com o Marquinho A gente conversou Sabe Sem aquela Não Vamos fazer Dá para fazer Tem condições De ser feito Então teve um estudo E uma conversa Que a Liga abraçou E a ideia da Liga É que isso continue E da administração também Então a coisa Fica leal e fácil Tem alguma reunião Marcada para as próximas horas Para alguma coisa A ser decidida Ainda ou está tudo Não está A situação Resolvendo com o pessoal Dos engenheiros Por causa dos laudos técnicos Que é uma Obrigação após aquele acidente Segurança total Não se admite Não tem mais jeitinho Brasileiro Tem que cumprir O que tem que cumprir Mesmo Para poder entrar Na avenida Com segurança E aquilo não acontecer Que aquilo entristeceu A gente muito E muito Muito mesmo Então Eu espero agora Que tem uma reunião Dia 21 Que é o pessoal Que vai trabalhar Na avenida Às 19 horas Lá no Teatro Municipal E as bandas Que começam agora Começam agora Justamente Começa a banda Lá no Marapé Que é os Cobras O Pérez Filho Tem as datas todas aí Eu tenho aqui Essas bandas Eu tenho tudo marcado Mas essas bandas Elas A gente fala assim O desfile Não Não é o desfile Das bandas As bandas Não desfilam As bandas Apenas tocam Não, não Não desfilam Desfilam pelo bairro Tem um roubido Mas não está proibido Pela C&T Que a banda Tem que tocar lá Ficar lá E não ocupa Tem algumas Que não saem do lugar Algumas concentram Mas não desfilam Mas várias É bom saber Tem uma do Marapé Do nosso amigo Maurinho Marinho Que é Concentra Mas não sai Ela fica lá O caminhão do som Ela não anda A própria banda Da Padoca Também Ela concentra Mas não sai Mas tem várias bandas Que desfilam A banda Você desce a data Os horários A banda A banda Concentra Mas não sai No dia 5 de fevereiro A banda Do Esquinzão Esquinão Esquinão Como é que é? Esquinão Esquinão Dia 23 de janeiro A banda Dos cobras Dos cobras Dia 22 de janeiro Também Às 19 horas Essas às 7 Agora A banda do Esquinão É às 4 da tarde A banda do Esquinão Às 16 horas A banda da União Essa é 9 da noite Qual é o roteiro? 9 de julho Saturnino de Brito Dão Duarte Não chega no canal É uma quadra Antes ela volta Ela volta Todas tem um percurso Todas as bandas São 70 bandas E Aldinho Por último Aqui a banda da Vila Matias É, vai homenagear O nosso vereador Carlos Fecheira Filho Cacá Teixeira Ah, perfeito Tem a Doro Verde Tem a banda da Lazinha Que também sai Nas datas de carnavais Então isso não mudou As únicas bandas Que foram alteradas Foi a da X9 A da Padre Paulo E a da União Imperial A banda da Sangue Jovem Também, Armando Quando fala X9 Quando fala X9 Não é a X9 É a banda do Saci É a banda do Saci E assim por diante Mas a bateria da X9 Que toca Assim como a da União É a Balanço O que você ia falar? Lembrando do dia 28 A banda da Sangue Jovem Que é homenagear você, né? Ah sim, agradeço muito Até falei por esse escolho Um empresário Chega do dinheiro Não, a nossa homenagem É de coração Acredito porque seja Uma homenagem de coração Realmente E dia 28 A nossa rainha de bateria Sheila Carvalho Estará no ensaio da União Ela já vai vir Está aí no desfile E dia 28 Ela estará aí Eu poderia dar aqui E a banda do Esquinão Está te mandando um abraço aqui Que as que redimiu-se Tomou alguns puxões de orelha O Fábio Durante Está te mandando um abraço Ele falou algumas besteiras Puxaram a orelha dele Está te mandando um abraço Que agora está em paz contigo Eu falei que Deus te ouça Obrigado Não, eu nunca tinha O problema meu Não era Não era com ele O problema meu era eu Ele e o Santos Futebol Clube Mas a família Os primos Irmão Durante Os polícia É tudo o Santos Futebol Clube Eu acendo Eu nesse instante Eu estendo a minha bandeira de paz Olha que grande Esse é o milagre do Carnaval Por isso que você veio de branco Por isso que você veio de branco hoje Armando Eu queria falar Camisa do Compartilho Ah sim Olha aí Perfeito Armando Eu queria essa oportunidade Se você me permite Parabenizar algum pessoal Lá da União Imperial A vontade Que estão lá dia e noite Correndo atrás Para ajudar A botar a escola na rua Sob o comando Lá do Simonaldo Lúcio O Reginaldo Presidente da União de Compositores Lá no Barracão O Pequeno E o Beto Bergara Pessoas de responsabilidade Aí na quadra Pessoal lá do Marinho da Águia O Marinho O Marcelo O Sérgio Careca A mulherada Que está lá Na sedia do Marapé Se não falar o nome Elas me mandam As que mandam realmente As que mandam A turma da borracha As delegadas Rosana Cláudia Andréa Maria Soraia Maísa Ana Donativa Matilde Aurélio Alícia Cristina Carol Luiz A Kete A Fabiola A Patrícia Mali A Lola O Augusto E a Desirê Um beijo a todos vocês Que estão aí Obrigado Armando Tem a camisa Eu gostaria que vocês Eu queria que agora O Bill mostra a camisa E de acordo com o Bill mostrando Você vai falando Antes da gente matar Depois o Admir também Por exemplo Essa Quem vem aqui O Felipe pode vir aqui E o Rubinho fica no Aldo Essa é dia 28 agora A Sheila Essa é da Sheila Da Sheila Carvalho Essa é a minha Essa é da Denise Não Mas vai ficar pra mim Vai ficar pra mim Que é bonita Quando é roda É bonita Quando é roda A camisa da Sheila Essa é a minha Essa é a minha Você vai usar uma camisa de mulher Não tem problema nenhum Uma mulher bonita dela Essa camisa pode ser usada por um homem Não senhor Por uma mulher Esse tamanho é pro Bill Ou pro Ricardo Pé Não pode ser pra mim Que eu gosto de camisa larga É dela a camisa É Joga pra mim Não A pergunta é procedente A camisa é dela Ou foi apropriação em débita Foi apropriação em débita Pode mostrar pra mim Não teve a liberação Que tem uma liberação Mostra Mostra outra aí Essa aqui é da banda Da banda Nação Imperial Que homenageia os 40 anos Da União Imperial Que acontece dia 12 de março Essa é da União Imperial Da banda Da banda A da banda Da banda Deixa eu ver Essa aqui já foi Mostra outra aí Essa aqui Essa é dos cobras Do Marapé Essa é dos cobras Vira do outro lado Vira, vira Tá mais bonito do outro lado Também homenageia aí Os 40 anos da União Imperial Tá linda, hein? Bonita a camisa, hein? Vermelha, bonita Os cobras é um time bom A molecada firme Estão nos ajudando E ajudando muito Que legal Tem mais aqui, Aldiria Pera aí Não, essa são Essa são a da Cheira Que tem mais Tem mais Não, não Tem mais Então tem mais Tem camisa aí Essa aí Não, essa Essa é da Padoca Essa é da Padoca Essa é o Ademir Que vai falar Amor É Tem os livros Que eu te dei Ah, ah, deixa eu mostrar aqui Mostrar aqui Pode vir Programa ao vivo É, não tem problema Isso aqui é O que eu falei Nos tempos da Batucada O Jota Muniz É um jornalista E durante muito tempo Ele escreveu No Jornal da Tribuna Durante muito tempo Teve um programa de rádio Foi um dos precursores Dos programas De carnaval É o general de Samba É o homem responsável Pelo estado maior de Samba E a gente tem um respeito enorme Ele faleceu? Não, faleceu não Ele tá vivo ainda Vivo e muito vivo Eu não vejo o Nis Há mais de 20 anos Há mais de 20 anos Ele se esconde É, se esconde Fico muito satisfeito Em saber que ele tá aí Com saúde Com a graça Ele vai participar Do memorial junto comigo Traz ele um dia aqui Marcar com ele Conversar É que ele me vê pela televisão Armando tá vivo ainda Eu não vejo Eu não vejo as pessoas Ele tem o respeito É o mundo Samba Todo tem um respeito enorme Por ele Ele tem o começo Nessa história toda É verdade É, tem um arquivo também enorme E aqui Aqui, olha aqui Aqui vou abrir em qualquer Aqui tem as histórias Todas do Carnaval E consequentemente Assinadas por ele Pelo meu querido J. Muniz Vou sortear também um Naqueles prêmios Que eu já coloquei Aldinho Alguma coisa a mais Aldinho A bateria Balanço verde e rosa Bateria da União Imperial Tá linda, hein? Através dos seus mestres Lá lhe mandaram Coné da bateria Sensacional Aqui Felipe Olha aqui Sensacional A cor é linda Recebo aqui com muito carinho Dos meus amigos Da União Imperial Poxa vida Você sabe que outro dia Eu fui pra estrada Se não tivesse ido pra estrada Eu teria ido lá No aniversário do Zinho Foi, foi muito bom É Diz que o Zinho saiu Saiu carregado de lá O Zinho De tanto que bebeu Não fala o negócio dele As pessoas acreditam Porque as pessoas acreditam É uma brincadeira Saiu carregado De tanto que bebeu leite Groselhas Groselhas Eu acho que agora Eu tenho outra clã Pra te falar A minha sobrinha Segue os passos Da família, né? Por quê? É, porque foi Jota Lima Walter Dias William Então minha sobrinha Está se tornando Jornalista também Ah, legal Você sabe O meu irmão Penha Que jogou na portuguesa Como era a menina O Penha Que jogou na portuguesa Nos bons tempos E você sabe que o Walter Completou 80 anos Sim, sim Mas está bem a beça Está melhor que eu É filho da irmã da minha avó E o Jota Lima É filho do irmão do meu avô Está tudo ali E o William Que trabalhou aqui Está na GNT Isso, isso, isso Que legal, hein? E meu sogro, né? O Penelinho É, pô, teu sogro Ele precisa falar, né? Já está legal, né? O nome da moça A minha filha é Tayane A minha sobrinha é Tayane Tayane, que está se formando Ah, já está E a outra está na Suíça É a filha da minha irmã Vai ser juíza Então estou feliz da vida Bem-vinda, Tayane Está tranquilo Aldinho Obrigado, Armando Muito, muito obrigado Espero que você precisar De alguma coisa aqui Antes do carnaval Como pareça aqui Estamos na sorte, tá bom? Mas eu já estava Obrigado Você estava me devendo a visita Eu estava te devendo Meu sogro está em Tariri Uma outra oportunidade A gente vem, conversa Legal, legal, legal Estou feliz lá com a molecada Da União Que a gente estava até preocupado Estava conversando esse dia Com o Ricardo Mas eu indo lá e vendo A molecada trabalhando bastante As pessoas lá com carinho enorme Acabou com o negócio de fofoca Acabaram lá com o negócio Que, sabe, a vaidade e ego Complica, atrapalha Então isso Se se juntar à União Imperial Ela é muito forte Muito forte mesmo Você sabe que A inveja Eu pensei que fosse só No mundo musical Artístico Nada E futebolístico Mas não No meio carnavalesco Também tem isso No nosso sangue No nosso sangue Com certeza A meio do Ricardo Meu pai O pai dele O pai do Zinho Foram dirigentes Das negócios do Marapé É O seu sininho O Nardo O tio Pinho Somos herdeiros Somos herdeiros De uma história Grande Embaixada de Santa Tereira Vocês têm pura obrigação De zelar De zelar por esse patrimônio Não tem uma origem As fantasias eram feitas Lá em casa Em frente Então tudo isso Eu vi desde moleque Meu irmão também E Armando Falando em audiência qualificada De um bom verde e rosa O Antônio Carlos Gonçalves Nosso querido Fifi Que gosta da União Imperial E muito Manda um abraço Para você E outra Foi o homem Que abriu a rua O Fifi Foi o homem Que abriu a rua Como secretário de obras O Wagner Conversaram comigo Fomos ao Fifi Aí o João Paulo Aceitou E abrimos a rua A Fonte Smith Foi o Fifi Obrigado Antônio Carlos Para você Estar assistindo O Carlos mora Nosso coração É enorme Não tem jeito O Fifi O Fifi gosta De carnaval Muito Ele tirou muitos anos É carnavales Não é que O pessoal da Câmara De Santos Opa Gosta do carnaval É diferente E o Fifi desfilava na União Quando a União Era do segundo grupo Que não era glamour Não era porque gostava mesmo O Constantino Que a gente já começou De outra cidade Porra Não vai amar a gente Já apontaram ele Até em cima do carnaval Agora Audívio Diga Ano passado Eu patrocinei o Guabaiana Está vendo Vereadores ajudam Não só você Como o Geraldo Pierotti O José Fernandes O Zezinho do Posto O Zezinho do Família Também patrocinou Muita gente patrocinou E em nome da Nação Imperial Muito obrigado Ademir Por ter patrocinado Esse equipamento Que eu consegui Para o memorial Foi através De uma emenda parlamentar Demorou 4, 5 meses Para me comprar O equipamento todo Através de uma emenda Do Cacatecheira E está bonito lá Não Então o equipamento Não comprou Para o governo local Mas esse memorial Não está em funcionamento Não Ele tem as duas salas Reservadas lá No São Paulo Para isso E você acredita Que quando Quando esteja Eu estou enxergando O secretário Fábio também O Fábio Nunes O Fabião Que teria que ter Um lugar maior 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 Com equipamento diferente Fazer o tipo De um chavar Um café bar Que as pessoas Possam ir lá visitar Mas já é um começo Já é um começo De ter o equipamento Todo já comprado Eu tenho que agradecer E muito a Câmara A Constantina O Cacá O prefeito Pessoal da Secretaria De Cultura O Fabião Sabe O Rafael O Alex Estão todo mundo Imbuído De a gente montar Um belo memorial Aqui em Santos Obrigado Aldinho Forte abraço Ademir Agora queria que você Completasse Que eu tenho que Chamar um break Depois falar com o Vlad Também que está aí Prazerosamente Essa camisa Essa camisa aqui É a camisa Da Padoca Da Padoca É isso aí É desse lado aqui Não é do 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 Tem o patrocínio É do esporte por esporte Também aí Nas costas Da camisa Tiraram o dinheiro Do Armando Que é difícil De tirar Então Essa festa É dia 30 Eu não sei Eu não sei qual foi a cota De cada patrocinador Nós demos 60 mil reais Foi a colaboração Olha que beleza Ninguém acreditou Olha que Deus do céu Ninguém acreditou Que beleza E até porque O autor do samba Cobrou muito caro Pra fazer o samba Então tem que pagar É verdade O teu dinheiro Ajudou bastante Pois é Você Ao momento que eu mostrei A camisa aqui Que o samba O samba está correndo aí É O Armando Tadeu Está acabando agora Ele também está vendo o programa Me disse Já estou acabando o clipe Terça-feira Vai acabar o clipe Depois do carnaval Não, não Terça-feira o clipe está aqui Com a música Vai estar bem bonito Uma homenagem Ao Nenê Ao Edu Manuel Maria Chulapa e Corrolaudo Corrolaudo São seis Não sei se falei Edu Negreiros Manuel Maria Corroa Chulapa e Nenê São seis que vão ser homenageados Lá Na banda da Padoca Esse ano Como pareça Que vai estar muito legal Modéstia à parte O samba foi muito bem gravado Pelo Zinho Ficou muito bonito A festa vai ser muito boa O Caliço está bem contente Ademir Então Armando Não, mas a gente está Pode não estar assim Cem por cento No carnaval Mas não tem como Estar fora do carnaval Na cidade Principalmente sendo vereador Você tem que participar Eu presido uma comissão De etnias culturais Então ainda ontem Eu estive ali no elevado Ali do túnel Todo aquele grafitismo Foi verba parlamentar minha Do hip hop Então tudo isso De alguma maneira Está ligado A cidade Ao carnaval E às festas Armando Essa festa aí Vai ser dia 30 Ali na praça do Sesc Vai ter ali Quase 500 pessoas Ali da padoca É um momento interessante Para o carnaval santista Coisa nossa Na nossa cidade O jeito santista De fazer o carnaval E o pessoal está maravilhado Com o patrocínio Do esporte por esporte O pessoal fala Que foi a primeira vez Que você está bancando Um evento dessa natureza Armando Ah Armando falando mais Hoje eu estava andando pela praia E aí eu posso falar Que eu tenho a informação 95% Ela é verdadeira É o caso do Geovânio Ele vai embora mesmo E não tem esse negócio De 100 milhões não É no máximo 13 milhões de euros Não vai passar de 50 milhões O pessoal falou Pode aguardar Que em segunda ou terça-feira Já tenha essa notícia Só pediu para não falar o nome Mas a pessoa fez questão É, mas no futebol 0,001% ainda é chance Mas eu estou falando Que eu escuto É, está certo Ricardo, está certo Mas eu estou falando Que eu escutei hoje Na praia O programa de esporte O Geovânio É um atleta Que nós gostaríamos Que ficasse aí No entanto, hoje o presidente O Santos diz que tem um plano Para anti-desmanche Anti-desmanche Anti-debandada É anti-debandada Para segurar jogadores Como o Lucas Lima O Gabigol E o próprio Geovânio E o próprio Geovânio Diz que ele que não vai deixar Os caras Vamos ver Olha aqui Sem dinheiro Você não segura nem gripe Mas é exatamente Através do Pelo fato De os salários Estarem em dia E dele terem conseguido Um fôlego melhor Para dar um aumento De salário pessoal Ele acha que ele vai conseguir Segurar Não sei até quando Mas o Ricardo Aí você tem que ter Inteligência De aproveitar a oportunidade Sim, também Eu acho que é um valor Espetacular O MP3 está falando 3 milhões 11 milhões Que foi oferecido Segundo o Modesto Já foi oferecido Já é um preço Para vender o Geovânio Eu também acho Porque é um bom jogador É 44 milhões Mas é uma boa proposta Ótimo É uma situação Que você não pode Dispensar O repórter Ademirio Pestana Que mais você tem De notícia Não, hoje a gente Anda pela praia E a gente Como já teve ligação Com o Santos É, claro Como teve ligação Com o Santos Inclusive Hoje foi lembrado Aquele jogo Com o Santos E Flamengo Pelo torneio De campeões Em Brasília Onde o Santos Ganhou de 1 a 0 Lá E o Luxemburgo Foi demitido Do Santos E eu estava ali Naquele Torneio No mesmo andar Que estava o Flamengo Porque eu cheguei No dia seguinte Na época Era diretor financeiro Do clube E o andar Do Santos Estava lotado E nós Contivemos ali O assédio Aos jogadores Colocando segurança Nas escadas Do hotel E na porta Do elevador Porque os jogadores São assediados Mesmo em hotel Chega em hotel É telefonema Para cima De montão E se você não segurar É incrível E eu fiquei E eu fiquei No andar Do Flamengo Naquela época E eu percebi Que a coisa ali A noite Tentou e rolou Eu não sei O que aconteceu E até na época Parecia a Avenida Paulista Na época O técnico Era o Joãozinho Infelizmente Está até afastado Do Santos Eu acho Que ele poderia Estar lá Trabalhando Porque foi um bom técnico Na época O Geovane Se revelou Com ele Enfim E eu até falei Para ele O Joãozinho Olha Vai para cima Que nós vamos Ganhar esse jogo Porque está todo mundo Cansado aí Do Flamengo E nesse mesmo jogo Armando Me esqueceram No estádio Com a bolsa De dinheiro Da cota do Santos E o ônibus Do Santos Foi embora Mas como eu Ficava na arrecadação Eu me esqueceram Pela segunda vez Uma vez no Barradão Me esqueceram Com a renda Metade da renda Imagina se tu tivesse Sem o dinheiro E ali também Aí eu encontrei Por sorte O Luxemburgo E pedi a carona No ônibus Do Flamengo Aí ele me ajudou Inclusive até levar O saco Pesa demais Cheio de dinheiro E eu ficava imaginando Ali se eu fosse assaltado O que eu ia falar Ninguém ia acreditar Que o saco de dinheiro Do clube Tinha sido Desviado Mas no mínimo Você quer andar com dois Para segurar Você vai ficar sozinho Com um saco de dinheiro Mas é É o que eu esperaria É novidade Isso rolou na praia hoje Então a gente conta As histórias Depois eu conto Outro dia Do Barradão também Que essa foi pior Porque lá no fundão Ali dá um desespero Assim De eu ter que Procurar Procurar um lugar Assim no mato Jogar o dinheiro Ali E sair Com medo De ser assaltado Mas também ali Depois lembraram de mim E foram me buscar Mas é isso aí Não serias o primeiro Porque o Lico Miranda Foi com o dinheiro Para casa E assaltaram ele Na calçada É Olha Armando Mas eu também Já levei a renda Dos Santos e Corinthians Renda dos Santos No Pacaembu Onde uma das Da 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 Uma Onde Se arrecada O dinheiro Bilheteria Foi assaltada Na parte de cima E a gente Com medo Na saída do Estado De ser assaltado Nós mandamos O dinheiro Mandei botar o dinheiro Do carro Do dinheiro No meu carro E fingi que o dinheiro Foi no ônibus Que a gente tinha até medo De ser assaltado Assaltado E eu vim Eu com mais algumas pessoas No meu carro Quando cheguei em casa Me deu desespero De alguém saber Que eu estava Com dinheiro E entrar no meu apartamento Que ano isso Ademir Isso foi Acho que em 94 95 É Para 95 E aconteceu Também O torneio Santos O torneio dos campeões Também em Ribeirão Preto Lá eu aluguei Três andares De um hotel Em cima E os três andares Ficaram lotados De dinheiro Porque eram feriados Os bancos não trabalhavam E a gente vendia Os ingressos Os três jogos Que iam ter Ali E era muito dinheiro Olha a menina Me conta uma coisa Parou esse negócio De você andar com dinheiro Para cima e para baixo Não sei como é hoje Não Antigamente Esses carros Fortes Eles recolhiam Até as 17 horas Então passando desse horário Eles não recolhiam Você tinha que levar o dinheiro Hoje eu não sei como funciona Bilhete eletrônico Hoje é tudo diferente Graças a Deus Hoje o assalto aqui no país É muito difícil Não, não tem Isso é coisa do outro mundo É muito difícil Mas Armando Eu estou também trazendo aqui Um boné Aqui já uma vez Eu trouxe Do setenta vezes sete Ah legal Eu quero esse boné Esse eu não vou sortear Vou ficar com ele para ver Ah é Então está bom E é uma camisa também Né Essa semana eu entreguei Mais de cinquenta camisas dessas Sabe Armando Isso aqui é um É um face Abre ela Fernanda Olha ela em direção Isso em direção a família Do Agora que está no foco Qual é o significado É compartilhe perdão Né É É um texto É um texto bíblico O Flávio Explica isso aí Pergunta para Jesus Quantas vezes você deve perdoar E Jesus responde setenta vezes sete Ao dia Então a gente tem o Facebook Tem o site As pessoas se cadastram lá A gente manda Um serinha dessa né Aqui Ou um boné Ou uma camisa Eu vi a pulseira no face No teu face eu vi Ah tá É isso sim Armando Você mostrando para alguém Ou alguém mostrando para você Não lembro Não cumprimentando assim Isso 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 é Com a gostei Estava no meu face lá É Vou aproveitar aqui o programa Para falar Essa semana foi mais de cinquenta Armando A camisa eu posso sortear Mas o chapéu fica para mim Tá bom Tá ótimo menino Aqui tem um chapéu aqui Olha lá Já há um ano aí Que ele usa esse chapéu Focaliza Focaliza Aí a hipótese Vê se ele ficou bem no chapéu Ou se o chapéu ficou bem nele Ótimo Ficou bonito Deixa eu ver Ficou lindo Ficou bonito Ficou bonito Bonito chapéu E Armando E outro ponto que você tocou No começo do programa Sobre o vazamento O incêndio O gás né É Eu acho que a Câmara de Santos A Câmara do Guarujá Tem que reagir Contra essa posição Nós como vereadores Em Santos Quando acontece alguma coisa No Porto de Santos Nós não temos ação nenhuma Porque eles não respeitam Os vereadores Ali é considerada A área federal Né Então eles Se mandam requerimento Pede uma informação De nada adianta Só resta a nós Vereadores Encaminhar para o Ministério Público Federal Pedindo alguma providência Que é o que a gente faz Eu nem fiz Isso porque eu já tinha informação Que eu já entrei no site Já tinha lá A ação do Ministério Público Federal Buscando realmente providências Com relação a esse fato Que aconteceu Eu acho que a Câmara de Santos Deveria reagir Junto com o governo federal Porque o Porto Pode ser federal Mas ele está na cidade de Santos Né Ele tem que ter Ações E respeito pelo município Da nossa cidade Porque afinal de contas Para se chegar nesse Porto Passa pelas nossas rodovias Passa pelas nossas ruas Entendeu Tudo que passa aí Reflete na nossa cidade Né Até o emprego Vamos dizer assim Então nós teríamos Que ter mais acesso Os vereadores Poderiam legislar sim Sobre o Porto de Santos Através talvez De uma comissão especial Nós teríamos que reagir Contra isso Buscar através Do governo federal Alguma maneira De os vereadores Ter ações De fiscalização No Porto de Santos Só aí E nós poderíamos ser Até cobrados Dessas Descaminhos Enfim De tudo que ocorre No Porto Que é muita coisa Desde De desvio Contrabando Esgoto Tem lugares aí Que o esgoto Às vezes ainda Jogado No mar Aí não é Ligado A Sabesp Enfim O nosso Terminal ali O nosso terminal Marítimo Também Às vezes Para os taxistas Falta o banheiro Você acha que a Câmara Municipal De Santos Você como vereador Ex-candidato A presidência da própria Câmara A pergunta é válida É o seguinte Você acha que a Câmara Não tem voz ativa No Porto da cidade Não De jeito nenhum Não tem Não adianta A gente fala Uma barreira Não adianta Eles não É federal Eles não Não escutam A Câmara de Santos Você faz o requerimento Pedindo alguma informação Nem resposta tem Não tem Não tem Se imagina quando acontece Um problema Um desastre Que aconteceu agora Com essa fumaceira toda Aí não é um problema federal Aí é um problema municipal Pegando sim 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 É É complicado Então foi muito boa A sua colocação E aproveitar Para a gente Para esclarecer Esclarecer Ele fazer as colocações O vereador Que representa O povo de Santos O povo de Santos E Guarujá Os vereadores de Santos E Guarujá Deveriam poder Pelo menos pedir satisfações Já que a população Quer saber também É A população quer Que alguma coisa Seja feita Porque a gente Às vezes se sente Num barril de pólvora A gente está Num lugar E a gente não sabe Que pode acontecer Não dá para ver Santos sem o Porto A cidade sem o Porto E o Porto sem a cidade Então O estado da União Interial no mesmo dia Que aconteceu o acidente Ficou tudo nublado Lá dentro Chegando enorme Muito forte É verdade É verdade Muito ruim As chuvas que ficou embaixo Veio pelo Marapé Rodeando o morro Veio mesmo Porque veio pelo centro E chegou no Marapé Tá bom Isso aí já é CETES Isso aí é bom Que você fale Para a gente esclarecer Porque a gente é vereador Às vezes a gente é cobrado Mas a gente também tem Um limite De ações De atuação Vai até onde pode Tá bom Ademir Armando Desculpe o seu interrompê Mas o que preocupa mesmo Já foi dois E se me dá uma situação Errônea na Ilha Barnabé Então Será que o povo tem noção Que pode acontecer Se aconteceu uma desgraça Na Ilha Barnabé Cidade vai embora Muita coisa Pelo amor de Deus Eu acho que tinha que ter Uma fiscalização muito maior E uma manutenção também Sim Obrigado Aldinho Ademir Alguma coisa a mais aí Não Armando É muito feliz de estar aqui Com você Com essa bancada aí Estamos sentindo falta de você Só na feijoada De quarta-feira Estarei lá Na próxima quarta-feira Estarei lá Você já não vai A umas cinco ou seis Quartas-feiras Se não aparecer Não, mas vou lá Armando Na última eu fui Eu acho que você não foi Armando Na última que eu fui Você teve algum impedimento Teve Eu não se contava Tem razão Eu estava viajando Mas eu sempre compareço lá Hoje saí pra andar Onde eu soube essa notícia aí Passei lá no Calinho Peguei as camisas Trouxe A gente sempre sai de lá Aquela feijoada maravilhosa O Ricardo sempre sai de lá Cambaleando Porque Não, cambaleando Que eu digo Pelo cansaço da feijoada Ah, verdade É verdade O Ademir Eu só não encontro o Zinho Satisfrei Vai comer a feijoada À onze horas da manhã O Ademir não consegue Tirar o Zinho O Zinho quer comer feijoada À onze não Onze horas, onze e pouco Eu estou aqui Pomba, ninguém come feijoada Onze, onze e pouco da manhã É uma hora Uma e meia Esse é o horário Mas eu não vou mudar Os costumes dele Mas quarta-feira Estarei lá com o Carlinho Carlinho reclamou também Que tiraram o estacionamento ali Logo em frente Do lado direito É difícil ali É difícil a gente até reverter aquilo Porque Ademir Ademir O Dengalvi lá Parou o carro Foi mudado Já não tem ido mais Vou até aproveitar você Como vereador Tem muito assessor do prefeito Que está vendo o programa Nesse instante Estamos ao vivo É um dos poucos programas Ao vivo neste horário aqui Estamos com dez horas da noite Vê se é verdade ou não Dez horas da noite em ponto aí Eu vou falar uma coisa para você Leve essa ideia para o prefeito Para a Câmara Municipal Hoje em dia Vai parar aqui É proibido Vai parar ali É proibido Tudo bem Estamos proibindo aqui E eles não dizem Aqui é proibido Mas não dizem Onde você pode parar Então vai chegar o momento Que você vai ver Atenção turista Você vai chegar aqui em Santos Venha com o motorista Ou anda a pé Enquanto você Faz as suas coisas O motorista fica andando Porque não tem onde parar Hoje eu fui tocar Não tem onde Não tem Não vem com essa história Que é temporada Eu fui tocar hoje Eu pedi para o Fábio Levar e descer o carro O prefeito não tem culpa A Câmara não tem culpa Porque há 80 anos atrás Ou então há 80 anos Tira o atrás Há 80 anos As ruas eram as mesmas A senadora fez A mesma dimensão A Ana Costa tem a mesma largura Tudo igual Só que há 80 anos para cá Aumentou 200 vezes O número de carros Então ninguém tem culpa Eu não estou culpabilizando ninguém Mas você Olha Aqui não pode Por que? Não pode mais estacionar Porque aqui é para as bicicletas municipais O carro E o pessoal que parava aqui Vai parar onde agora? Não tem Eu encontrei com um amigo do Torre Praia O dono do Torre Praia Lá em São Vicente O dono O dono O dono O proprietário Entregou do restaurante O Torre Praia Entreguei o restaurante Por que que entregou? Eu tinha Passa uma bicicleta Aqui a A ciclovia E eu filmei aqui E o que que você filmou? De 8 da noite até 10 e meia Passaram 16 ou 17 bicicletas E me tiraram 44 lugares do carro aqui Então entrou entregando Então os próprios Você vê agora o Carlinhos reclamando também É padaria Restaurante Não tem lugar Onde estacionar Na cidade de São Vicente A pessoa que pode responder Ele mandou um e-mail A pessoa que pode responder Ele está ouvindo o programa É o Antônio Carlos O Fifi Mas ele O Fifi O Fifi Ele é vítima do processo também Porque ele também estaciona A Cristina também estaciona Ele é vítima Porque não tem Outro dia eu falei E se botasse os carros na areiga Não Na areiga da praia não Que ali é a marinha Mas tem que arrumar a forma Porque qual é o mal Estacionar na areia ali Você ilumina a areia Cada um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí ilumina Qual é o problema Você tem que ter espaço físico Espaço geográfico Porque a areia de santo é enorme Já teve um projeto Mas não pode Já teve um projeto Um estudo De que eles iam fazer os estacionamentos Em cima dos canais Uma época Aí não deixa Não deixa Mas aí teve um problema Tombaram os canais Então os canais São tombados E não pode mexer No visual Na estrutura É Admirio Eu tenho que chamar um break aqui Estão me puxando a orelha aqui No meu ouvido Queria colocar alguma coisa a mais Admirio Obrigado Tem visto o Fernando Admirio O Fernando está aqui do lado Ah, está aí Não tem Todo dia O Fernando vai me acompanhar Na feijoada Admirio Na medida que você mede Por exemplo Eu que moro na ponta da praia Para chegar até o centro Eu levo uma média De 25 minutos E é isso que quer diminuir Para 15 Para 18 Para o trânsito Fluir mais rápido E forçar O transporte Coletivo Prejudicar O individual Seria uma solução Eu acho que a solução futura Vai ser essa Mas precisamos ter Um transporte coletivo Com muita qualidade Mas tem melhorado Nesse sentido tem melhorado Tem melhorado sim Tá bom 10 horas O Eloque Deixa eu matar o bloco aqui O que o senhor oferece aqui Você me dá essa turma Que está aqui Por exemplo Você sabe que o Aldinho É samba Sim Admirio O Admirio É para o lado de um bolero Professor Cláudio Também um bolero Está ali o Xinho O que você quer Beatles Beatles Mas nenhum deles Viu os Beatles Como não? Como não? Todos viram É? Então The Beatles Blues O que você quer O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você procura o local ideal para deixar seu carro sempre em perfeitas condições, já encontrou? A oficina Baobá é a melhor solução em mecânica, funilaria e pintura, especializada em veículos nacionais e importados. Segurança, qualidade e sempre o melhor preço. Seu carro sairá como zero. Serviços Automotivos Baobá. Ligue 3 2 2 1 4 8 9 9 ou 3 3 2 1 7 3 7 8. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos. Telefone 3235-1000. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Estudar na Casa Branca é mais do que aprender. É como estar em outros países. Casa Branca Idiomas. Acesse e conheça. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas. Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas. Com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Churrasco Alá Seu Osvaldo. Pizza meio Juliana, meio Roberto. Sanduíche da Marina. A receita da sua felicidade está no San Bernardino Residence. O primeiro com terraço bistrô. Espaço conforto a uma quadra da praia. E com um ingrediente especial. O lazer a lama cuco. Venha conhecer o San Bernardino no canal 2 a uma quadra da praia. Traga a família para o prédio mais gostoso de Santos com terraço bistrô. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde mil novecentos e oitenta e dois. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão com doze tipos de pratos. A preço único para duas pessoas. Sessenta e dois tipos de pizzas. E vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça. Três dois três sete. Três meia zero nove. Restaurante Acrópole. Avenida Pinheiro Machado mil e oito. No José Menino em Santos. Lave seu carro. E experimente o melhor espetinho da baixada aqui na Speed Car. Com o mais completo serviço de higienização do litoral. Lava, limpa, ensera e durante a noite. É bar e espetaria com chute stand-ups e musicais. Com espetinhos variados, petiscos, porções e drinks especiais. Cervejas e chope Germânia bem geladinho. Speed Car. Avenida Senador Feijó 700 em Santos. Aproveite a promoção que o Colégio Santa Cecília está fazendo para conceder descontos especiais para novos alunos em todas as séries. Da educação infantil ao ensino médio. Aqui, você é sempre bem-vindo, sem precisar de testes. Venha conversar com a gente. Atendimentos personalizados, dias 15, 18 e 19 de janeiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Colégio Santa Cecília. Informações 32027136. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, vem pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista. Você confere agora para a Marquim, sexta básica, o nosso lote de e-mails. Confira com a Marquim. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial. Tradicionalmente Santista. Há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299, em Santos. Telefone 3234-4342. Ou 3234-4509. Olá, vamos lá. Carlinhos Zoião. Vamos aonde, Denise? Vamos lá. Fala conosco os nossos e-mails, né, Armando Boa? Ah, bom. Carlinhos Zoião, do Jardim Cunhambebe, em Guarujá, que pergunta, que diz, né, que na verdade pergunta, mas também faz uma colocação. Ele diz que foi muito boa a parceria feita pelo Santos e a portuguesa Santista. E ele pergunta, Armando, você saberia responder quando vai começar a série do Campeonato Paulista, do qual a participará a Briosa? Essa é a pergunta. Aproveitar até a presença do Vladimir Matos aqui, meu companheiro, querido amigo, que, aliás, no ano passado, o Vladimir foi o responsável direto pelo futebol profissional da portuguesa. Isso em 2015. Em 2016, ele não tem essa responsabilidade do profissional, mas ele tem, para ele, as categorias menores, né, que talvez sejam até mais trabalhosas, propriamente, do que o profissional, porque ali você lapida, você burila, você lança, você confecciona, e quem está, às vezes, no time de cima, pega o prato feito. Agora, a pergunta é quando começa o campeonato, acho que é dia 31, né, conversamos sobre isso. Não, não, na realidade, a segunda divisão, boa noite a todos, primeiramente, né? Não, o campeonato a que ele se refere é a segundona, né? A segundona, provavelmente, no final de abril, normalmente, é na... Ah, eu confundi com o campeonato que começa agora, dia 31 de janeiro. Santos estreia, dia 31 de janeiro. Esse é o Santos. Série A, Série A. A primeira divisão como um todo, né, a Série A1, A2 e A3 começam agora, né, mas a segunda divisão, normalmente, na segunda quinzena de abril. Aí, não houve nem a reunião do arbitral, que deve ser realizada agora no final do mês. E tem uma colocação nessa própria pergunta, onde ele indaga o que que se acha, o que, qual é o parecer sobre a parceria. Parceria, parceria. Elogia, parceria entre Santos e Português. Ou seja, ela é melhor para um, melhor para outro, é boa para os dois? O que que se acha? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que se encaixa nas necessidades, tanto do Santos, quanto da Portuguesa. Primeiro porque vai dar um pouco mais de rodagem para os atletas do Santos, e, por outro lado, ajuda a Portuguesa, no sentido de que esses jogadores do Santos, independentemente de ser o Santos B, são jogadores qualificados, né? Então, eu acho que os dois têm a ganhar, e, nesse momento, muito mais a Portuguesa, que agora está assumindo o seu futebol profissional. Eu continuo trabalhando no futebol profissional na condição de diretor. Estou lá para auxiliar o Lupercio e o Alexandre, nessa empreitada, nesse meio campo, com o Santos Futebol Clube. Inclusive, me reuni com o Dagoberto, na última terça-feira. Ele me apresentou a lista com 18 atletas que foram colocados à disposição da Portuguesa. O Santos vai colocar também uma pessoa para fazer parte da nossa comissão, da nossa comissão técnica. Eles indicaram, nesse caso, o Marcelo Passos. E nós, a Portuguesa, vai ficar responsável por trazer os demais atletas necessários, minimamente mais 10 atletas, o treinador e os dois preparadores. O preparador de goleiro e o preparador físico. Então, no caso, Vladimir, você já tirou uma dúvida que existia perante, acho que, o público Santista. O Santos, ele não vai enviar tudo para a Portuguesa Santista. Ele envia 18 jogadores. E, no caso, toda a questão do gerenciamento, de todas as decisões, do comando do futebol da Portuguesa, vai ficar a cargo da Portuguesa, no caso de você, que é o diretor de futebol, né? Positivo. Mas é óbvio que nós vamos manter um contato estreito com o Santos Futebol Clube, e, afinal de contas, o patrimônio é do clube, né? Do Santos, né? E outra coisa, Vladimir, que é curiosa, o custo disso aí, quem é que está arcando? O Santos, o banco dos atletas do Santos, a Portuguesa os seus, e o custo geral do departamento, quem é que assume? Não, a Portuguesa vai ficar responsável pela manutenção da equipe no campeonato. O Santos está cedendo gratuitamente os seus atletas para fazerem parte do elenco. O Santos vai ficar responsável por esses 18 atletas que foram... Então, mas esses 18 atletas são pagos pelo Santos? Pelo Santos Futebol Clube, nesse caso, sim, né? Já dá uma bela economia para o custo da Portuguesa. Sim, como eu disse, é juntar a fome com a vontade de comer. É muito importante isso para a cidade, tanto para a Portuguesa quanto para o Santos, porque isso aproxima ainda mais os clubes, né? Era alguma coisa que já deu certo no passado, quando o Santos apoiou o Jabaquara, né? Então, se deu certo uma vez, por que não dá mais um? E esses atletas do Santos que ficariam, provavelmente, o ano inteiro no ostracismo, fora da mídia, terão uma grande oportunidade também de se revelarem, no sentido de ficarem conhecidos, até. Olha, eu sempre disse isso, que a Portuguesa Santista, independentemente de estar na segunda divisão, ela tem uma relevância enorme no Campeonato Paulista, no futebol paulista como um todo, né? Ela está sempre entre os líderes de público no campeonato, né? Eu já disse isso, nós chegamos a movimentar mais de duas mil pessoas dentro do estádio, numa segunda divisão, né? É óbvio que dentro desse processo, né? Essa parceria com o Santos, ela ajudou também, porque o Santos vai continuar mantendo a sua equipe B. O Santos B permanece, né? O desejo do Dagoberto é que essa equipe excursione, né? E no segundo turno, no segundo semestre, dispute a Copa Paulista, né? Como fez o Palmeiras, anos atrás, com o Palmeiras B, né? Eu acho isso super importante, porque dá uma rodagem, né? Para esses atletas que o Santos tem, né? E que, como você disse, ficariam parados ao longo do ano, né? Mas pera um pouquinho, Vladimir, esses jogadores que o Santos vai ceder à portuguesa, não são jogadores formados no Santos. Alguns são, sim, sem dúvidas, sem dúvida nenhuma. São jogadores formados no Santos também. Esse time o Santos não contratou? Não, 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 nem todos os jogadores que fazem parte do Santos B foram contratados. Tem jogadores que estouraram a idade. É, o Dagoberto começou esse processo do zero. É óbvio que ele teve que trazer jogadores para fazerem parte desse grupo. Mas muitos jogadores são sim, sem dúvida nenhuma, pertencem ao Santos Futebol Clube e foram formados pelo Santos Futebol Clube. Então é interessante que o Santos pague esse jogo. Ah, vão jogar pela portuguesa e vão receber do Santos. Isso é um absurdo. Não é absurdo. Porque quando o Santos coloca na vitrine, né? A portuguesa divulga, propaga um campeonato que é televisionado, inclusive pela Rede Vida, a própria Santa Cecília TV fez vários jogos. Você coloca o jogador na mídia. Senão vai ficar no ostracismo. Aí, se o Santos conseguir vender um ou dois, ou encaixar uns dois ou três, pronto, acho que está feito o outro. Armando, as pessoas não podem ficar fechadas para essas coisas. Veja bem o Corinthians, que há muitos anos cede jogadores para o Flamengo de Guarulhos. Agora cedeu para o Tino. O São Paulo cedeu jogadores para o time do Cotia. Isso faz parte, isso ajuda a dar maturidade para esses meninos. É óbvio que o cenário ideal para os atletas do Santos, na minha opinião, não seria a segunda divisão, porque é um campeonato diferente. Mas, na medida que a portuguesa consiga a promoção para uma série maior, será muito interessante para esses jogadores do Santos, que não pertencem ao grupo principal de atletas, atuem pela portuguesa e vão estar sempre próximos ao clube. Basta o Dorival acenar a mão, o jogador volta para o Santos Futebol Clube. E, além disso, existem outros jogadores que a portuguesa está trazendo, que podem vir a ser interessantes para o Santos Sub-23. Isso que você falou é uma curiosidade, por exemplo. Um jogador se destacando, o Dorival, ele pode chamar imediatamente. Não, não é assim também. Ou tem que esperar acabar o campeonato? Olha, Armando, eu acho que isso é uma vida de mão dupla. Eu imagino que se o Santos tiver essa necessidade, nós temos que ser coerentes e... Uma questão de bom senso. Eu acho que sim, né? O Ricardo está falando até na questão contratual. É, contratual, porque às vezes no meio do campeonato. O jogador tem emprestado, ele vai emprestado, né? E o empréstimo não se revoga, acabou assim. Eu não vejo isso como um problema, não vejo isso como um empecilho. Vendelinho, deixa eu só a chamar aqui mais uma vez, você que continua conosco desde as 8h30 da noite, continue participando, o nosso teste é muito fácil. Vários prêmios que eu já citei, já nominei aqui no programa, volto a repeti-los. E a pergunta, mais do que nunca, você está participando, brincando, né? No nosso teste semanal. Você conhece esse jogador aí? Foto 1, foto 2, foto 3, 4, 5, 6. É ele mesmo, é ele mesmo, olha lá. É ele mesmo. www.programaesporte.com.br Estamos ao vivo também para Braga Pneus, Braga, Braga, Braga Pneus, com mais de 70 itens disponíveis para o seu automóvel, tudo em rodas e pneus. Tradicional, amabilidade do meu amigo Braguinha, lá na Bitancur, número 259, bem próximo a Conselheiro. Braga Pneus 2102-0606. Braga, Braga, Braga Pneus. Eu vou continuar com o papo com o Vladimir, confira para a Top Games, na bola. Top Games, a top da baixada. Boa noite, nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha é reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e... ...sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, botas elétricas para meninos e meninas e este lindo carro smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames, Xbox One, Wii U, Playstation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos de games, não. Temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. E estamos em dois endereços, Shopping Park Balneário, Piso Terra e Boulevard Auton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da baixada. Top Games! Padre Miro, o Campeonato Paulista, ao invés de cair em dois, como foi no passado, quatro, como foi recentemente, passa a ser seis agora. Você é a favor disso? Sou totalmente. Eu acho isso que nós estamos devolvendo a relevância ao Campeonato Paulista, né? Não faz muito sentido você ver um clube como o Penapolense, na chegada da última rodada do campeonato, em que uma vitória o classificava, ou a derrota o derrubava para a divisão. Não faz sentido você ver o Marília disputar o campeonato da primeira divisão com 13 jogadores, em que o Rodrigo Cauch, nosso amigo, o goleiro do Jabaquara, sentado no banco de reserva com a camisa de jogador, porque não tinha... Os jogadores abandonaram a equipe. Então, eu acho assim, isso vai ser bom para os clubes, principalmente para o Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, sem dúvida nenhuma. E os outros clubes vão ter que estar preparados para disputar um campeonato desse nível. Por outro lado, também, eu acho que isso ajuda muito a série A2. Ela vai se transformar mais competitiva, mais importante. Eu acho que isso é um choque de qualidade. Quantas séries o campeonato terá? Série 1, 2, 3, 4, é isso? Na realidade, esse ano nós teremos a série A1, que é a divisão especial, a série A2 e a série A3. Na série A2, em relação à série A3, também cairão seis equipes, e a 3, em relação à segunda, também cairão seis equipes, subindo duas. Então, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. da série A1 para a 2, cair em seis. Da A2 para a 3, também cair em seis. E da A3 para a segunda, mais meia-doze. Porque a A3 está na primeira ainda. A primeira divisão é dividida em a série A1, a série A2 e a série A3. E em 2017, a série A1, a série A2 e a série A3 serão disputadas por 16 clubes em cada série. E qual fórmula? Já tem? Por força da legislação, elas são obrigadas a manter o mesmo desse ano, porque essa alteração tem que ser feita com um ano de antecedência. Então, a série A2 é todos contra todos, e a série A3 não, que ela classifica um oito jogando contra todos, e esses oito disputam um novo campeonato. O campeonato vai ficar mais enxuto, então, é isso, Vladimir? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele está qualificando. Isso é importante para os clubes paulistas, até mesmo em termos de preparação. Eles poderiam fazer isso, por exemplo, a meu ver, com a Copa São Paulo. Começa a Copa, vão cair, quantos vão cair? Vão cair cem. E ficam 16, porque são 116, né? Porque está essa Copa São Paulo, é uma vergonha. A Copa São Paulo não é um campeonato, não é, Armando? É um torneio. Sim, mas... Veja bem, são 116 ou 126? 116, acho. 116. 116 clubes, aí dizem assim, olha, vocês têm 28 dias. Como é que vão fazer um campeonato com cento e tantos clubes? Em 28, aí te vira. Aí começa aquele sistema de eliminação. Caiu, cai fora, não tem pênalti, não tem nada, aliás, desculpe, não tem prorrogação, porque tem pressa, né? Vai direto para o pênalti, tem que eliminar, eliminar, porque é uma necessidade disso. Eu acho que poderia ser uma Copa menor, né? E muito mais qualificada. Ela perdeu o sentido, né? E também vamos combinar, né? Que esses excessos de jogos da Copa São Paulo estão acabando com os campos onde nós disputaremos agora o campeonato paulista. Então, você viu o Limeirão ontem, o Corinthians Internacional parecia uma piscina. É. E daqui a duas semanas o time profissional vai estar jogando lá, né? E a gente sabe que infelizmente a Copa São Paulo se transformou num instrumento político e nada mais do que isso. A qualidade dos jogos, hoje você não tem nenhum observador interessado em ver a primeira fase do torneio. Não faz sentido. São 25, 26 sedes com equipes extremamente fracas, a um nível extremamente baixo, baixo dessas equipes. Uma ou outra se destaca. então, já se falava quando, já se reclamou quando chegou a 100, né? Hoje a 116 e a gente nem sabe se isso vai parar, né? Na medida que surjam novas prefeituras interessadas em patrocinar, abre-se a possibilidade de novas equipes. É o político que telefona o político. Olha, eu sou aqui da região de Barretos, da região de, sei lá, eu preciso de um time aqui da minha região na Copa. Ah, mas não pode, não tem. Ah, não tem? Quando se eu tiver alguma coisa na Assembleia, você vai pedir pra mim votar? Vou votar contra. Aí fala, não, pera um pouquinho, aí volta atrás e mete o time. Então, a concha de retalhos, né? Mas ainda, há de se dizer que é um lugar que continua revelando os jogadores. Se você olha a equipe do Ituano, uma equipe muito bem postada, muito bem treinada, com excelentes valores, se você olha o Mirassol, que fez uma campanha excelente, se você olha o Rio Claro, que também foi eliminado pelo Internacional, você continua... O próprio Ceará, o próprio Ceará. O Ceará, mas aqui em São Paulo, você vê que ainda continuam surgindo excelentes jogadores nessa copinha, tanto que o próprio Santos, o Fluminense, o Fluminense, nós criticamos a desclassificação do Santos na primeira, na segunda fase, né? O Ceará, mas o Fluminense, que tem uma fábrica de jogadores em Xerém, também foi desclassificado pelo Paulista, pelo Primavera de Indaiatuba. Pelo Primavera de Indaiatuba, exatamente. A cidade do meu amigo Araércio José Milani. Tá bom. Alguma coisa a mais, Vlad? Não, não, só agradecer mais uma vez. Você andou meio sumido, onde é que você viaja? Você viajou, eu viajei final do ano, eu passei quase dois meses fora. Vocês não param, né? Eu fiquei quase dois meses fora, já estou viajando de novo agora. Ah, Armando, e aproveitar, o Vladimir pode também falar alguma coisa sobre o estádio, vai sair o estádio lá do Santos, Portuguesa e Jabafá. Você acha que é um conto de Papai Noel, isso ou não? Olha só, eu, a minha opinião muito particular, eu acho que se é para fazer alguma coisa em relação a um estádio de futebol, tem que ser coisa de gente grande. Ponto. Eu sou contrário, eu não sou contra o estádio de Santos, eu sou contrário à capacidade desse estádio. Eu acho que 25, não existe necessidade de um estádio para 25 mil pessoas aqui na Baixada, você tem a Vila Belmiro, você tem público para a Vila Belmiro ao longo do ano inteirinho. Então, nesse sentido, eu sou contra. Mas, em relação ao projeto propriamente dito, vai haver uma necessidade de se conseguir investidores a isso. E hoje, o custeio de um estádio é coisa muito grande. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado. Tenho certeza que o presidente Modesto, o Pércio e o próprio Leonardo do Portuários estão atentos a esse aspecto e a relevância do custo que, por exemplo, hoje o Santos não paga para jogar, o custeio é dele. Quem vai ficar responsável pelo custeio de um estádio novo? Então, enfim, eu acho que a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades. Dizer não, dizer não pelo não, pode parecer como revanchismo... Ser radical? Não, nada disso. Eu acho que tem que ser analisado. O presidente Modesto Romo disse que ele está analisando, são as caixinhas que ele está trabalhando. se isso é matemática, se isso se provar economicamente viável, que seja bem-vindo. Se isso não se comprovar economicamente viável, envelopa, arquive-se... E no caso, onde é que estaria o problema? O problema seria mais a topografia do terreno, portuguesa, Santos, portuários, a manutenção? Fazer ser superavitário, o investimento que vai ter, o investidor vai querer ter o retorno dele, e o Santos, se vai ter que pagar, ou não vai pagar para jogar, se vai ganhar mais, se vai ganhar menos. É fazer um... Se o projeto é viável ou não, né? Que às vezes faz-se... Por exemplo, eu já disse e volto a dizer, eu acho que o estádio do Corinthians foi muito mais uma vaidade da diretoria corintiana que hoje tem uma encrenca para pagar impagável. Quem conhece um pouquinho de economia sabe que aquele estádio é impagável. Então, não pode se criar outra coisa que o Vladimir está falando. Se fazer um estádio que ele seja superavitário, que vale a pena o investimento que se foi e fez lá em 20, em 30, em 40 anos de retorno aos Santos, à portuguesa, ao portuários e aos investidores. E precisa-se pegar os casos que já existem, por exemplo, por que o Maracanã, as empresas que hoje controlam o Maracanã querem devolvê-la. Teve alguma coisa... Não, mas eu quando falei isso aqui há um ano atrás quase me mataram. Veja a relação W Torre com o Palmeiras, extremamente complicada. Você acabou de citar o caso do Corinthians. Então, esses casos precisam ser analisados para que se for levar da frente o projeto do estádio, esses erros não se repitam. Um exemplo que eu dei aqui, o estádio Olímpico de Londres, o governo inglês falou que dava para qualquer time que quiser explorar, nem de graça. Nenhum time quis, nem de graça. Porque o custo de manutenção do estádio desse é absurdamente alto. O nome de mim, só me tiro uma dúvida na relação, não nessa questão própria do estádio. Mas a portuguesa e o Porto Ares, que tem clubes, tem clube social, eles teriam alguma construção da sua área social? Como é que funcionaria isso? Não há cedo nenhum, né, Flavio? Isso é condição sine qua non. Nós temos um patrimônio bem localizado, né, que é o estádio Urico Mursa hoje, né, isso precisa ser preservado de alguma forma. A mesma coisa se aplica ao Porto Ares. Apesar do futebol ser a válvula mestra do negócio portuguesa, associação de atleta portuguesa, nós temos que pensar na parte social. O clube também é um clube social, voltado à sua comunidade. Deve satisfação aos sócios. Então, não é assim, não é simplesmente vamos fazer um estádio... Ia subir o estádio e os clubes teriam... Isso é... Eu imagino que o presidente, o Lupercio, no caso, já tenha se manifestado nesse sentido aos demais participantes desse empreendimento, deixando bem claro que os interesses da portuguesa, nesse caso, também precisam ser preservados, né? É, porque ali você tem que... É um jogo de interesses, né? Agora, pergunto eu, o portuguesa está no terreno só dela ou também está em terreno público? Então, houve uma mudança agora na legislação em relação aos terrenos de propriedade do SPU, né? Diria para você assim, para a portuguesa, hoje, é muito tranquilo resolver essa situação com o SPU, diferentemente do próprio portuário, eu acho que existe uma dívida atrelada àquela parte que precisa ser resolvida, né? Eu tive uma conversa com o pessoal do Ministério do Esporte há uma questão de meses, né? Em que ele disse, olha, a questão do portuário não é tão simples, porque a dívida já está judicializada, ou seja, eu posso até vender aquela área, mas eu quero receber a dívida. É, claro. Então, isso acrescenta custo ao projeto. Mas é óbvio, eu acho assim, existe uma boa vontade, existe uma boa vontade por parte da Prefeitura, existe uma boa vontade por parte do SPU, existe uma boa vontade por parte da Portuguesa, existe uma boa vontade por parte do Portuário, existe uma boa vontade por parte do Santos, na pessoa do Modesto. Então, se, pelo menos, nós estamos começando alguma coisa, esse namoro, sem que, com interesses convergentes e não divergentes. Esse é o ponto positivo, eu acho que isso tem que ser falado. Se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente não sabe. Mas eu acho que estamos começando da forma que deveria ter sido começado. Meu amigo, Vladimir Matos. Muito, muito. Ô, Vladimir, quantos cafés que o Vladimir tomou no Tertulha? Olha, que eu lembro, foi uns quatro, mas depois ele pediu mais um pouquinho. É que ele gosta de conversar, né? Vai com o Vladimir no Tertulha, ele fica até cinco horas da tarde. O papo é bom, então ele fica ali no cafezinho, né? Vladimir é bom. Você também gosta de café, né, Armando? Bateu no papo a noite inteira. Obrigado pela presença, Vladimir. Obrigado, Armando. Obrigado a todos acompanhantes da mesa. Uma satisfação enorme estar sempre com você. Obrigado. Dizer que a gente teve uma reunião importante no Conselho quinta-feira, né? Eu acho que a gente não pode ainda fazer nenhum juízo de valor porque nós não tivemos acesso ao relatório da comissão de inquérito do Santos Futebol. Quando é a reunião do Santos? Quinta-feira. É quinta ou quarta? Quinta-21, é isso? É quinta. É uma reunião muito importante, o Diário Litoral publica hoje numa matéria de capa cheia, que essa reunião vai ser resolvida a muita coisa. Que aqueles que pensaram que tudo acabaria em águas de bacalhau, em pizza, ou água de salsicha, como queiram, parece que não vai ser assim. A coisa está caminhando e muita coisa será aclarada e muita gente será penalizada. Olha, o Conselho e a Diretoria, nesse caso específico, estão mostrando respeito ao Estatuto do Clube. Isso é um sinal que a Diretoria está dando para o Conselho Deliberativo de que vai se fazer valer o Estatuto do Santos Futebol Clube. Eu tenho respeito muito grande pela pessoa do Odílio, acho que isso não é uma coisa particular, a mim ou dos demais membros do Conselho Deliberativo, mas isso precisa ser posto às claras, principalmente para os associados que nos colocaram dentro do Conselho, para os associados que elegeram o Modesto. Nós precisamos da satisfação a esse público e também a torcida do Santos que se mostrou indignada com os acontecimentos. Hoje, a gente começa a olhar que houve um trabalho muito forte dessa diretoria em relação à questão financeira do Santos Futebol Clube. Eu acho que é muito difícil segurar o Giovanni. Eu, sem dúvida nenhuma, ainda que... Você venderia? Ontem. Mandava assinar o cheque. O Santos precisa desse dinheiro. O Santos hoje é um clube que os atletas têm interesse por conta da sua condição de, olha, você vai ganhar pouco, mas eu vou te pagar. Tem certeza que vai receber. Isso é muito importante. Esse dinheiro do Giovanni vai ser muito bem-vindo. Você não tem a dúvida disso. Você é a favor da venda? 100% favorável à venda do Giovanni e de qualquer outra proposta que chegasse para vender um jogador que desse liquidez ao Santos Futebol Clube. Não vamos nos enganar. O clube de futebol precisa de dinheiro. Então, se esse dinheiro chega, tem que ser feito. Graças a Deus, somos uma fábrica de excelentes jogadores. O raio insiste em cair na venda e, enquanto isso, permanecer. E quando é que você vai lançar o clipe das duas músicas que você encomendou para a nossa querida portuguesa? Quando o Max aparecer, né? Ah, então vamos pegar o Max. Vlad, você é candidato a vereador? Eu sou candidato a vereador pelos democratas. Ah, legal. Porque me falaram quando estava vindo para cá, eu falei. Seja bem-vindo. Sou sim. Vamos... Eu tenho... Eu tenho uma preocupação muito grande com essa cidade, né? Eu acho que talvez eu possa contribuir de alguma forma, né? Então, vamos fazer aí. Vamos tentar. Legal. Espero que possamos ter pessoas assim com ideias arejadas, né? A nossa Câmara e você é uma delas indiscutivelmente. Obrigado, Armando. Obrigado, Vlad. O Tiago está aqui para aproveitar essa passagem de microfone porque ele é vítima daquele processo, Denise, que eu falei do Torre e Praia. Ah, entendi. Então ele está passando por isso. E deve estar passando. Oswaldo Coca, você para estacionar o Oswaldo Coca não é muito fácil. Qual é a... Não tem. É quase impossível. Não é isso. Os prédios antigamente eram feitos há 50 anos sem essa previsão de garagem. Não, mas também tinha um prédio de três andares. Hoje tinha prédio de quê? 20, 30, 40 andares? Hoje tem arranha-céis na cidade de Santos. E os poucos terrenos que eram usados para estacionamento viram prédios, né? Quer dizer, mais carro, mais gente. E hoje em dia terrenos até pequenos tem prédios muito altos. Como é que você faz lá, Tiago? Boa noite. Boa noite, Armando. Todos os componentes da mesa. Boa noite. É uma preocupação sempre para a gente na espetaria lá essa questão de vaga de veículos, né? A gente tem um excelente relacionamento com os vizinhos, então a gente acaba conseguindo algumas vagas dos comércios. Depois, como a gente trabalha à noite, né? A maioria dos comércios já estão fechados, então eles liberam para a gente ali algumas vagas da frente das garagens deles. Nós temos uma rua lateral ali também, que é muito privilegiada para... Ela fica um pouquinho escondida, então a gente consegue algumas vagas para os clientes ali e a gente vai conseguindo se adaptar ali. A gente está sempre ali dando uma... Mas a espetaria trabalha de segunda a segunda, não é isso? Exatamente. Então, ela trabalha segunda-feira. Eu acredito que o teu grande problema seja sexta e sábado. É, a gente tem ali alguns colegas nos outros bares ali na rua que também competem com a gente aí na questão de vaga, né? Mas, apesar desse movimento muito grande aí da rua, a gente ainda consegue achar a vaga ali. O cliente que chega, a gente está sempre na rua, eu, o nosso, o meu sócio, o meu gerente, a gente está sempre ali pela rua para poder assessorar os clientes, para poder... que eles se acomodem. A vantagem é que o bairro é tranquilo, mesmo que estacione um pouquinho mais longe, dá para ir caminhando. A gente está com a imagem ali da espetaria, né, Tiago? E dá para ir caminhando tranquilamente. Mas onde é que vai para lá? Porque vai comer bem, né, irmão? Nessa imagem aí que você está vendo aí, vai parar como? É difícil, né? Não, você para da redondeza ali. Às vezes você anda uma, duas quadras, mas você vai... É. Compensa para comer ali, viu, irmão? Tá bom. Bom, não sei se lá, lá tem o sope preto ou não? Nós ainda não temos o sope black. A gente tem o de menta, o rosê. Mas você tem toda quarta e quinta o sope dobrado. É. Quarta e quinta-feira temos o double sope por um preço que eu fico até maluco às vezes quando eu falo. R$ 4,90, dois sopes na quarta e na quinta. Porque é dobrado. É. Eu vou, qualquer hora, eu vou com o Vladimir e o Almir, lá nós vamos arrebentar a boca do mal. Agora, agora me diga uma coisa aqui, a pergunta é séria. numa noitada lá, você tem um espetinho de carne, de frango, de camarão, de, 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 de cordeiro, de, 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 de cordeiro, de, 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 linguiça alimentada, de coração, muito bem. De queijo. Seja sincero. Quantos espetinhos que o Flávio come lá numa noite? Seja sincero. Olha, Armando, eu vou te falar, entre os que ele pede, os que ele furta da mesa ali dos colegas, uns 20, 30. Por aí, viu? Até o espetinho mesmo ele come de madeira também. Ele tem salvo, tem salvo, apenas os palitos, porque... Armando, eu vou te falar uma coisa que eu encontro sempre a dona Laura lá e o Vitão, o seu filho, a sua esposa, estão sempre lá. Mas, além dos espetinhos, o que é muito bom lá são as porções, tem porção de calabresa, tem porção de contrafilé. Para você, o que é ruim? O bolinho de feijoada que você provou, né? Não, o bolinho de feijoada é maravilhoso. Aquele torrezinho. Mas é a ideia do Edu, não é? Isso é verdade. É a ideia do Edu. Ele que emplacou essa aí. Tiago, obrigado, viu, Tiago? Muito obrigado, Armando, pela oportunidade aí. Você está com o Vladimir também? Você é a favor da venda do Geovânio? Eu concordo. Eu acho que dinheiro em caixa é sempre útil para poder renovar também o corpo... Você acha que sim? Passa para o Almir aqui, faz favor. Almir, você é a favor da venda do Geovânio e desfalcar o time principal para os campeonatos que vêm? Com certeza. É o que o Vladimir falou para ontem. Você é a favor da venda também? É a venda. Passa para o professor Cláudio ali, que é santista ou sedouça. Até agora, três, hein? Agora quero ver. Não, eu também sou a favor. Eu acho que se puder capitalizar, é importante para poder manter o time e conseguir novas. Não, professor Cláudio, e o time como é que fica? Não, o time consegue outros jogadores, sem dúvida nenhuma. O senhor acha que são peças de reposição fácil? Tem se mostrado, né? Tem se mostrado que nós conseguimos sempre repor as peças aí. Então, se nós pudermos capitalizar para poder melhorar a qualidade do clube, eu acho que é melhor. O professor Cláudio não tem o problema que o Tiago tem de estacionamento lá no Colégio Afonso Pena, porque lá junto a Rua da Liberdade tem a Praça, tem Afonso Pena, tem uma bifurcação, e ali tem lugar para estacionar. Mas também tem o seguinte, o pai e a mãe levam a criança e vão embora com o carro. A criança fica sem o carro. Eu queria que uma criança fosse para o primeiro ano no jardim da infância e fosse de carro. É diferente, é o que eu estou dizendo. Só os professores precisam das vagas para estacionar, né? Quem trabalha na escola precisa das vagas. Mas o papai e a mamãe deixam o filhinho, vão com o carro embora e o filhinho fica na escola tranquilo, sossegado, aprendendo e seguro de qualquer coisa. É verdade. Essa é uma das vantagens, né? O cliente não precisa deixar o carro lá, como acontece no seu caso aí. Mas para os professores, para os funcionários, ainda temos vagas. Mas já se percebe uma diminuição grande na quantidade de vagas e a coisa tende a cada vez a piorar mais. Nós precisamos mesmo melhorar o transporte. Aí a liberdade, mas quando é que o senhor está na Manoel Torino? Para o Manoel Torino é pior. Na Manoel Torino o estacionamento Aí é fogo, hein, professor? É um pouquinho pior, né? É um pouquinho pior. Mas vamos ver, vamos esperar que melhore a qualidade. Tem a vantagem que é ali muito pertinho do VLT, né? Vamos ver se... Opa! Com o transporte coletivo, né? Com o transporte coletivo os nossos alunos poderão chegar com mais facilidade. Alguma colocação aí, Denise? Não, acho que é importante mesmo. A gente, na verdade, hoje em dia o que se pensa de tudo isso é que a valorização do transporte coletivo, né? Que os modais também se conversem, né? Você possa pegar um ônibus que você possa ir para o VLT, VLT chegue perto, se não está tão perto do local, você possa pegar um ônibus com facilidade, que passem no horário, né? Agora os ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado. Então isso tudo facilita. Se realmente tiver o horário certinho, se os ônibus não quebrarem, se não ficarem super lotados, as pessoas podem passar a não irem com seus carros para os locais e usarem o transporte coletivo. As pessoas querem conforto. Se o conforto for no transporte coletivo, as pessoas vão abrir mão de ir com o seu carro, até mais barato. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor, prazer em revê-lo. Obrigado. Alguma coisa mais que você quer colocar, professor? Sim, eu queria aproveitar a oportunidade para comentar que hoje, dia 16, nós estamos encerrando uma participação no 18º concurso de jovens cientistas da Unesco. O nosso pessoal, dessa vez, esse é um concurso que é realizado em Portugal, nossos alunos têm participado todos os anos. Esse ano, infelizmente, não pudemos participar presencialmente, fizemos com o material enviado para lá, mas, de qualquer jeito, a escola patrocinou lá trabalhos e nós tivemos alunos que puderam fazer alguma coisa no âmbito de Unesco, muito interessante. Mas qual é a idade desses jovens cientistas? 19, 20 anos? Não, é aberto para qualquer idade, mas nós normalmente mandamos alunos na faixa de 15, 18 anos, por aí. Tá bom. Tem visto o Patela por aí, professor? Tenho visto sempre, sempre. Patela todo dia, né? Continua incrível como sempre. É incrível, ele está aqui sempre na universidade. Grande, grande patela. Tá bom. Professor Cláudio, forte abraço ao senhor e todos os amigos de lá do Afonso Pena. Muito obrigado. Ok. São 10 horas e... Quem que está mandando um abraço aqui? José Pereira da Rua 10 lá está pedindo um abraço seu, ele que não perde o programa, é amigo do Xinha. Né, Xinha? Quem é o José Pereira? José Pereira. O José Pereira assistiu o programa, irmão, deu o seguinte, é vizinho da Denise, saudosa do José Denise aí, vizinho da Rua 10. Ah, é? Mandou um abraço para você também. Opa, então um abraço para eles. Desde... Desde que eu era pequenininha. Desde que eu era pequenininha. Oxinha, em São Vicente não teve aquela... Ô, meu Deus do céu, me falta... A encenação. Não. Ah, é matéria. Hã? Matéria. A encenação. A encenação. Esse era o adjetivo que me faltava. A encenação da fundação da Vila de São Vicente. A encenação, esse ano não tem... Há um projeto para voltar? É isso? Sim, na verdade, Armando, a prefeita até por contenção de despesas, né? Não teve condições de fazê-la, mesmo porque passa por dificuldade da prefeitura. É, mas tem uma... Vai ter a encenação de uma outra forma. Inclusive, a minha mãe já até está com os ingressos na mão para assistir a encenação. E aí a gente tem uma pessoa para falar sobre ela. Diga, como é que vai ser, já que a prefeitura não vai fazer, como é que vai ser feita essa encenação lá em São Vicente? Boa noite. Olha aqui, querida, Esquece a... Boa noite. Meu nome é Gisele Índia, né? Eu participo por mais de dez anos da encenação de São Vicente da fundação. E devido a problemas políticos de São Vicente em relação ao prefeito, né? Que até agora não deram apoio nenhum para a gente, nós estamos fazendo com amor e coração e dedicação. Por quê? E vai ser realizado agora na Casa do Barão, na perto da prefeitura, ali no Estúdio Geográfico de São Vicente, né? E lá também tem vários cursos também com atores, cinema. E, além do mais, eu sou torcedora santista, né? Rocha dos Santos. É. Eu estava, assim, ansiosa de falar aqui a respeito do Giovânio. Todos os clubes estão vendendo todos os seus craques, todos os seus craques. Fora do país em relação à China. Todos não. O Barcelona não está vendendo ninguém. É, então. É, só o brasileiro. Eu acho, eu acho que vendendo o Giovânio está enfraquecendo o time do Santos. Eu acho que, como teve agora da FIFA o melhor gol do mundo, que o Ayrton Lira, eu acho que o Santos tem que chegar, ir na frente do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, pegar esse rapaz aí. Esquecer o Robinho. O Robinho já está com mais de 30 anos. Eu acho que o Ayrton Lira é o mais novo. Tem que reforçar, não acabar com o time. Reforçar é uma coisa, acabar com o time é outra. E outra coisa também, outra colocação minha, em relação ao que vocês estão falando até agora, da aliança do Santos com o Português Santista. Eu acho que o Santos na capital, leva 40 mil torcedores na capital. E aqui ele leva 3 mil. Eu acho que seria inviável para o Santos, o torcedor do Santos, o sócio torcedor, porque em São Paulo, o Corinthians, lá, eles pagam 10 reais por mês, o Palmeiras também paga 10 reais, e todos os capitais pegam 10 reais. Então, seria fortalecido... Ainda dizem que as mulheres não entendem de futebol, entendem, e realmente bastante. Professor Enoque, vamos lá para a música, então, simbora. Deixa eu só dizer, deixa eu dizer que estamos aqui, professor, em nome também de Dério Automóveis, Dério, Dério, Dério Automóveis em São Vicente, duas lojas, uma delas na deputada Ulisses Guimarães, na Jardim Rio Branco, e a outra lá no Jardim Independência, exatamente em São Vicente, perfeito José Bonteiro. Dério Automóveis. Só para complementar a informação, então, os dias da encenação lá na Casa do Barão são 22, 23 e 24. 22, que é o aniversário da cidade, a cidade de São Vicente faz aniversário dia 22, sexta-feira, 23 e 24, a partir das 7 da noite, é isso? Das 7 às 10 da noite, na Casa do Barão, que fica ali na própria rua da Prefeitura de São Vicente, um pouco antes, Instituto Histórico Geográfico da cidade, vai ser ali naquele local, tem uma arquibancada montada, vai ser show de bola. Era isso que teria que ter sido dito. Pois é, eu vou estar lá, se Deus quiser, estarei lá. Vamos lá. E eu vou junto com vocês. Se o senhor não está lembrado, dá licença te contar. Vamos nessa, vai. Que aqui agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui seu moço, que o Mato Grosso e o Joca, construímos. Construímos a nossa maloca, e aí? Mais um dia, eu nem quero me lembrar, Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Vai lá. Peguemos todas as nossas coisas, e fumo pro meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza, que nós sentia, cada tábua que caía, morria no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos, quando o Enoque falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias, nas gramas do jardim, pra esquecer. E pra esquecer, nós cantemos assim, saudosa agora, saudosa maloca, maloca querida, tim, tim, dom, que nós passemos, dias felizes em nossas vidas. Agora. Saudosa maloca, maloca querida, tim, tim, dom, que nós passemos, dias felizes em nossas vidas. Joga as cascas pra lá, ziriguindu, joga as cascas pra lá, laia laia, joga as cascas pra lá, meu bem. Dona Irã Bairrosa. Grande a Dona Irã Bairrosa. Eu volto já já, rapidinho, nosso Esporte por Esporte. Segura. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento a Brescas, para o seu evento corporativo ou social, onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Um novo conceito chegou. Sasmã Light e Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasmã Light e Decor. Essa chegou pra ficar. Rua Alexandre Martins 71, Aparecida em Santos. Telefone 3286-2300. Autoposto Leão Vip. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão Vip. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão Vip. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão Vip. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão Vip. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Delmiro, em Santos. Não brinque com fogo, que é pra não se queimar. Se proteja direito, pro fogo não se alastrar. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte na loja, na empresa, no AP. Extintor Baluarte protege você. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte e extintores. Ligue 3352-2500. Para quem deseja viajar de férias ou a trabalho, a Stamfer Viagens e Turismo dispõe de experiência e competência para realizar sua viagem com a maior tranquilidade. Passagens aéreas e pacote de viagens com guias locais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Venha nos fazer uma visita e planejamos a viagem dos seus sonhos. Stamfer Viagens e Turismo. Qualidade no atendimento que inspira confiança. Você tem um sonho de viajar? Não deixe de nos consultar. A Stamfer Viagens e Turismo realiza qualquer sonho. Vem com a gente. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax 3235-6948. A Divi Shop Forros e Divisórias está há 10 anos no mercado, proporcionando aos seus clientes montagens especializadas em todas as linhas de construção a seco, sendo forros, divisórias, gesso, drywall, pisos e persianas. Executando seus projetos, otimizando seus espaços, sendo ele comercial ou residencial em toda a Baixada. Tem som em forros, divisórias e gesso? É na Divi Shop. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Top Games. A top, top da Baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. Vem pra já. Quero ver você em casa. Pode se for. O Manduca está no ar. Denise, como é que estamos aí, Denise? Aliás, tem que fazer a máquina do tempo, né? É isso? Eu acho que é só a bolsa. Fazer a máquina do tempo. O inexorável da vida. Confira a palavra. MT Produções. TV Santa Cecília. E o programa Esporte por Esporte. Apresentam. A máquina do tempo. O inexorável da vida. Fatos e pessoas que marcaram a história gloriosa do mundo esportivo. Música A nossa máquina do tempo revive hoje exatamente os Jogos Olímpicos. Vamos recordar 16 anos atrás. Os senhores se lembram quando o Brasil na natação ninguém dava o mínimo valor? E o Brasil foi medalha olímpica nas Olimpíadas. Medalha olímpica de bronze. Porque ninguém... Revejamento. 4 por 100. Ah, foi espetacular essa prova. 4 por 100. O negão da Bahia lá arrebentou. E ninguém tirava dos americanos e dos australianos. Pois bem, nós temos aqui, os quatro nadadores brasileiros são Evaldo Valério, Carlos Jaime, Gustavo Borges e o Fernando Xuxa. Fernando Xuxa. Esse Evaldo Valério, acho que ele fecha o revezamento, ele pegou o revezamento em sexto lugar com o outro homem. Então, preste atenção na raia 2. É, o Brasil nadou na raia 2. Preste atenção. Vamos reviver? A 2 é a segunda de cima para baixo. A máquina do tempo inexorável da vida. Confira. O momento esperado, os 4 por 100 para homens. Vamos lá. Raia 2, Brasil. Raia 3, Alemanha. Vamos fixar mais nessa briga. Na raia 4, os Estados Unidos têm tudo para partir na frente. Capricha, Xuxa. O Brasil inteiro torcendo por você. Vamos para a largada dos 4 por 100 na água, Xuxa. Vamos para os primeiros metros. Você vai vendo o ritmo que é muito forte dos 4 por 100. O Xuxa lá na raia 2. Por enquanto, ele vai bem em relação à raia 3. Ele é de cima para baixo, hein? Agora para a direita, olha aqui. Da direita para a esquerda. Ele vem vindo bem em relação à Alemanha. Que, teoricamente, seria a grande aniversário do Brasil na medalha de bronze. Virando na frente à Austrália com Michael Kling. Os Estados Unidos vêm em segundo. O Xuxa vem ali sustentando a terceira posição. Vem bem o Xuxa para entregar para o Gustavo Borges. Que nos Estados Unidos é conhecido como Mr. Revezamento. Jamais passaram o Gustavo. Não que ele não tenha perdido, mas jamais passaram ele na piscina. O Xuxa vem resistindo. Cai agora. Cai agora para a quarta posição. Mas vem resistindo bem em função da Alemanha. A Austrália primeiro. Pula na água. O australiano. Chris Flinder. Pula Neil Walker. O Brasil pulou na quinta posição com o Gustavo Borges. Agora é com você, Gustavo. Agora é com você, Gustavo. O nadador de maior envergadura da natação mundial. Gustavo Borges vai forçando. Vai brigando muito com a Alemanha. Brigando muito com o Tranger da Alemanha. Essa é a briga. Mas fica para trás o Gustavo. A Austrália e Estados Unidos em primeiro. Os dois vêm disparados na frente. A Alemanha já vem ali. O Gustavo Borges vem reagindo. Vem puxando o Gustavo Borges. Vem brigando pela quarta posição. Vem tentando ser terceiro. Lá vem Gustavo Borges. Lá vem o Borges nadando firme. Embraçada forte. Já já vai para a água. O Carlos Jaime. Gustavo Borges faz o papel dele. Briga e briga muito com a Suécia. Lá pela raia 1. Vamos lá, Carlos Jaime. Pulando. Gustavo Borges entregou. Deixou o Brasil na briga. Deixou o Brasil na briga. Nesse momento briga pela terceira posição. Lá na raia 2 o Brasil. Nós temos o Carlos Jaime. Forte também o Olim. Da Suécia na raia 1. O Kuzeman da Alemanha na raia 3. A briga é muito forte. Vai ficando lá por aquele lado. Aqui embaixo. Vão ficando para trás. Só que o problema é que Popov está na água. O drama é que o Popov está na água. Aí a briga é muito dura. Os Estados Unidos já começam a dominar. Vão dominando os Estados Unidos. E o Carlos Jaime vai bem. Segue na briga. Vamos ver o Bala. O que o Bala faz? Vai valer medalha de bronze. O problema é que o Popov está desequilibrando aqui na raia número 7. Pela Rússia. O Popov vai entregar em terceiro. Chegou. Vai o Bala para a água. É com você agora, Bala. E tem o Torpo. Tem o Ian Torpo também. Com a Austrália. A briga de Ian Torpo. Agora contra Gary Hall. Era uma briga esperada. Mas vamos nos fixar. Na raia número 2 do Brasil. O Bala nada forte. O Bala atenta. O Bala atenta. Chernev da Rússia. Virando na 7. O Bala está na briga. Vem para os 50 metros finais. Vai ser dramática a final. Ian Torpo vem. Gary Hall sustenta a ponta. Os Estados Unidos vêm para vencer. E Ian Torpo força. E lá vem o Bala. Vem brigando muito. Edivaldo Valério. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos Bala. Vem a medalha. É Brasil. É Brasil. É Brasil. É Brasil. Edivaldo Valério. A Australian Torpo se equilibra de novo. Em cima de Gary Hall. A festa brasileira. O Baiano Bala garantiu o bronze. É a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2000. Gustavo Borges. Xuxa. Borges. Carlos Jaime. Edivaldo Valério. Mais Bala que nunca. Gustavo Borges. O Bala. Os meninos. Xuxa. Chorando. Feliz. Veio o bronze. O Xuxa. O Carlos Jaime. O Gustavo Borges. O Edivaldo Valério. O Bala. Aí a festa. O Brasil. É medalha de bronze. Nos 4 por 100 na natação. A primeira medalha brasileira nos Jogos de Sidney. Festa do Brasil também. Aqui no Parque Aquático. No Parque Olímpico. No Centro Aquático. No Parque Olímpico. O Edivaldo recebeu a medalha. O Carlos Jaime recebeu a medalha. Gustavo. Parabéns. Gustavo. Você é o maior medalhista brasileiro da história das Olimpíadas. Essa é a sua quarta medalha. Valeu, Xuxa. Valeu, o Esporto. Vindo de conduzão. Abrindo este revezamento. A bandeira brasileira. Está ali com muito orgulho. A festa dos brasileiros. Eles não param de comemorar. Merecemos essa medalha. Acho todo o Brasil que está aí. A galera do Brasil. Valeu pela torcida. Queria agradecer de novo a todo mundo. A gente conseguiria essa medalha. MT Produções, TV Santa Cecília e o programa Esporte por Esporte apresentaram A Máquina do Tempo. O inexorável da vida. Fatos e pessoas que marcaram a história gloriosa do mundo esportivo. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. Vem pra já. Quero ver você em casa. Pode se vá. O Manduca está no ar. O Hospital de Tradição e Competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta. Laboratório de análises clínicas. Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas. Com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Gol! 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 Passa do seu filho um campeão. Na escola de futebol e futsal, o Grande Lance. Futsal e futebol é no Grande Lance. Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade. Treinos na ponta da praia, próximo à Avenida Ana Costa e também futebol no Morro da Nova Sintra. Acesse o Facebook, o Grande Lance. Apoio Casa Planeta e Casa de Carnes Boa e Nobre. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues! Alfabetização em português e inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancoschool.com.br. Atenção para o top de 5 alegrias. 5, 4, 3, 2, 1. Pode comemorar! O Castel do Emonte da Macuco já está pronto para a sua família. Aproveite esse projeto especial e as condições imperdíveis que só a Macuco pode oferecer. Venha conhecer o decorado no Canal 6, a duas quadras da praia. E tenha muita alegria para contar no Castel do Emonte. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura. Com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou se preferir, ligue. 3-3-2-1-7-0-3-7. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. A Espetaria é o espaço mais bem comentado da cidade. E convida você para vir nos conhecer. Temos programação todos os dias. Segundas e terças, festival de espetinhos. Além de porções, drinks e bebidas. Tudo feito pensando em você. Quartas e quintas, double shop. Sextas e sábados são dias de curtir e relaxar na casa mais gostosa da cidade. Vem para a Espetaria, vem. Rua Oswaldo Cochrane, 155, no Embaré, em Santos. A Espetaria. Se você está precisando de ração e medicamentos e não quer sair de casa. Ligue para a Poupa Pet. 3-2-7-3-2-1-3-4. Peça ração Royal Canaan. E medicamentos pelo melhor preço da região. Confira. Produtos de qualidade com garantia. Poupa Pet. Ligue e peça. 3-2-7-3-2-1-3-4. Que entregamos rapidinho na sua casa, sem cobrar nada por isso. Poupa Pet. O pet shop que vai até você. Rapidez, eficiência e confiança. Poupa Pet. Janeiro, vem com tudo na tela da sua Santa Cecília TV. O sistema Santa Cecília de Comunicação comemora 19 anos e traz muitas novidades para você. O seu telejornal favorito agora em dois horários. Caderno Regional. Às 7h30 da noite, com reapresentação às 10h30 da noite, antes do Esporte por Esporte. Acompanhe as principais notícias da região com a equipe de jornalismo da Santa Cecília TV. Caderno Regional. Agora em dois horários. 7h30 e 10h30 da noite. Sistema Santa Cecília de Comunicação. 19 anos com você. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. Vem pra já. Quero ver você em casa. Pode se ir para. O Catar no ar. Pronto. Voltamos. E esse bloco aqui é em nome de Loiras Geladas da Madrugada. Na rua São Judas Tadeu. Pertinho da União Imperial, né? Lá você tem aquela serva. Aquele refrigerante a qualquer momento. Para o seu evento. Para a sua festa. Loiras Geladas da Madrugada. Tome nota dos dois telefones aí. 3014-8547. E 3289-6130. São Judas Tadeu. 31 lá no meu querido Marapé. A maneira mais prática de você ter uma cerveja. Ou refrigerante a zero grau. Em sua casa. Para o seu evento. Vamos em frente também. Em nome de Massas Veneza. Melhor casa de Massas da Baixada Santista. Super, super, super centro. Boquerão com o meu amigo Brás. Lojas Veneza. As massas mais gostosas. De toda a Baixada Santista. Super centro. Boquerão. Loja 180. Delícia. Tem a participação aqui do... Sobre os jogadores do Mirassol. Jogadores do pessoal da Copinha. Do Walter. Que eu estou tentando localizar aqui. Armando Walter Jesus. Eu sei. Vila Nova São Vicente. Ele pergunta o seguinte. Se temos... Na verdade é uma outra pergunta. Que ele já tinha feito. Mas eu vou fazer assim então. Que é mais fácil. Como é que será começar o Paulista. Sem um zagueiro experiente. Ele pergunta. Porque na opinião dele. Perdemos a Copa do Brasil. Por isso. O que vocês acham? Nada a ver. Não tem nada a ver. Fala você Flavinho. Não. Essa questão de zagueiro. Não tem que ter zagueiro experiente. O Santos tinha um zagueiro experiente. Ano passado. Leonardo. Ele jogou. Você tem que ter zagueiro bom. Você tem que ter zagueiro de qualidade. O Paulo Ricardo que treinou hoje. É um bom jogador. Já teve boas apresentações. Jogando de zagueiro. De volante não. Que o Dorival até inventou ele de volante. Em algumas partidas. Não gostei. Mas como zagueiro. É um bom jogador. Então. Essa questão de contratação. Assim como no ataque. O Stephon Yuri parece que está chegando. E está indo embora. Era um bom jogador para ser aproveitado. Mas... Fica-se buscando. Buscando. E será que você vai ter a certeza de acertar? Só vou dar um exemplo. Em 2002. A zaga do Santos eram dois meninos. E arrebentaram. André Luiz e Alex. O pessoal esquece disso. Tinha experiência nessa zaga? Na época não tinha. André Luiz e Alex. Jogadores. O Alex. O Leão foi buscar no sub-18 lá. E o André Luiz já tinha acho que um 21 ou 22 anos. E o primeiro jogo do Alex ele foi horrível. Ele foi horrível. A questão é qualidade. Capacidade. O David Ibraes, segundo a gente está apurando aí nas informações, lá para o mês de março, ele deve estar de volta. O Gustavo Henrique é um baita zagueiro. Só tem esse problema na renovação dele. E você tem aí o Paulo Ricardo. E o Santos vai se virar com o que tem. Participação do Carlos Diego, da Esplanada dos Barreiros, ele diz o seguinte... Esplanada dos Ministérios? Não. Esplanada dos Barreiros, em São Vicente. Isso. Ele diz o seguinte... Quero saber se a diretoria está olhando algum jogador do Mirassol. Era essa a pergunta sobre os jogadores que jogaram, que estão jogando a copinha, né? Tem três jogadores que talvez, se tivessem uma chance, poderiam mostrar o futebol no Santos. E ele diz que tem o Murilo, o Kevin, o Lucas e desde já agradece a atenção de todos da mesa. É o Carlos Diego, da Esplanada dos Barreiros. Esse Murilo não vi nada. Eu sei quem é que jogou no Mirassol. Isso. Todo caso. Você acha que tem jogadores do Mirassol? Isso. O Mirassol sempre foi uma equipe forte na base. Tem um bom trabalho. Mas essa pergunta é até curiosa. Por que o Mirassol não aproveita esses jogadores que foi o time principal deles? Não, então, Armando. A questão é a seguinte, não é só o Mirassol que tem jogadores. O Santos não aproveita nem o... O Santos não está aproveitando nem a molecada da copinha do time dele, Santos. Vai se preocupar com a do Mirassol, do Ceará. Desculpe, com todo respeito, eu acho que o próprio, o próprio, quem foi, o Vladimir, que falou, não sei quem falou, que antigamente, essa Copa São Paulo, na arquibancada, tinha um monte de empresários sentados. Vou ver aquele moleque, vou ver aquele outro. Hoje em dia não vai ninguém. Ninguém sabe que desse mato não sai coelho. Essa Copa é ridícula. Quem usá-la como parâmetro, está errado. Vai quebrar a cara. A gente queima muita etapa com um jogador novo, então o jogador, quando ele é bom, com 17, ele está muito profissional. Já estoura. Já estoura, não tenha dúvida. Com quantos anos estourou Coutinho? Quantos anos estourou Edu? Quantos anos estourou Pelé? Quantos anos estourou Zico? Maradona? Tudo com 17 anos. Aí o moleque é novo, tem 22. Pô, 22 não é tão novo assim, rapaz. Quer dizer, é novo? Eu sei que é novo, não vou. Mas eu quero dizer, para começar, não é nenhuma pérola para ser lapidada, não. Está com 22 já. Agora, repito, Edu, Coutinho, Pelé, Maradona, Zico, tudo começou com dizer, o Falcão, o Falcão, o Falcão, o Gabigol, 16, 17 anos. Não é tão longe, não. Agora, tudo bem, vai. Vamos lá, outra. O Silvio da Ponta da Praia, Armando, pergunta o seguinte, diz o seguinte, né, hoje no jogo treino testaram, ele pôs aspas, o Lucas Otávio do zagueiro. Aí ele falou, uma vergonha fazer isso com o garoto, insisto que o espaço dele é na lateral. Ninguém vê isso? É a pergunta do Silvio da Ponta da Praia para a mesa. O Lucas Otávio é um jogador que, infelizmente, a grande maioria das pessoas fica criticando pela altura. Eu, particularmente, gosto desse jogador. Eu gosto também. Acho que ele foi muito bem na Copa São Paulo, como capitão do time. Ele exercia até uma liderança no time. E, para mim, eu gosto dele como jogador. Mas muita gente critica ele por causa da altura, infelizmente. E ele não. Eu fui treinador do Lucas Otávio no sub-15 do Santos. Ele não tem característica nenhuma de lateral dele. De lateral. Também não vê. A pessoa tem velocidade. Ah, o cara é pequeno, vai para a lateral. Não, não é assim. Tem que ter característica. O Lucas Otávio é um jogador muito bom para volante. É o que o Ricardo falou. Infelizmente, ele é pequeno e alguns treinadores não gostam. Preferem jogadores de um porte melhor. Porém, o futebol dele, o passe dele, a colocação... Tem velocidade, porque é pequeno. Ele tem uma excelente visão de postura em campo, de antecipação de jogadas. E o que aconteceu hoje, não é nada para queimar o menino. Apenas foi para completar o time. O treinador, durante a sessão de treinos, às vezes, precisa de um zagueiro que não tem. Ele colocou alguém para improvisar ali, mas não é para prejudicar. Até porque, já foi noticiado que a intenção é emprestar o Lucas Otávio. Não precisa queimar o menino desse... Não é... Como você está afirmando, não foi queimado. Pelo que consta, o Santos já pretende emprestar o Lucas Otávio. 11h19, em nome de Nita Alimentos, mais de 45, quase 46 anos, fazendo coisas maravilhosas com você. Chocotunes, panetunes, em seu novo centro técnico. Colaborando também no desenvolvimento profissional dos seus próprios clientes. Nita, 45, quase 46 anos, produzindo momentos deliciosos para você. Seguimos. Vamos para mais e-mails agora, em nome de Ícaro Alumínio. Ícaro, Ícaro Alumínio. Ícaro, uma empresa tradicional do segmento de aluminados. Calhas, bobinas, escadas, chapas de alumínio. Esse segmento você tem com entrega própria de Paraty até Cajati, lá com o meu amigo Luizinho. Rua Cônigo Teófero Fraile, número 41. O bairro é Beira Mar. Telefone 3468-6048. Ícaro Alumínio, limitada. Delícia. O Francisco, do bairro da Guilherminha, em Bréagrande, diz que... Vocês não acham que é um bom momento para vender o Giovanni? Ele pergunta. E ele falou, Ricardo Pérez, me preocupou a sua mão com bandagem. Boa melhora. O Francisco está preocupado com você, Ricardo. Obrigado pela preocupação, mas já estou me recuperando. Estou entregue ao departamento médico. Não jogarei o próximo clássico. E eu tenho dito a ele, quando for no salão, escolhe a manicure. Eu tenho dito. E diz que praga de manicure é uma desgraça. Opa! Manicure, quando ela começa a te desejar, eu complico. Mas eu sou velho, feio, ninguém me deseja mais. Deseja. Que horror. O Ronaldo... Não diz o bairro aqui. Ah, não, diz. O bairro de Abacuara, em São Paulo. O Ronaldo está falando pelo celular. Diz que mora na capital, é totalmente contra um novo estádio para o Santos. Ele é favorável a melhorias pontuais. Nada Muito Carro, na Vila Belmiro. Estádio com excelente vista e confortável e faz parte do nosso hino. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Eu concordo plenamente com ele. Também sou alvinegro da Vila Belmiro. Eu também. Muito bem. Vamos fazer uma coisa aqui. O professor encerra a parte musical dele. O que vamos ter agora, professor? Vamos fazer um Roberto Carlos aí. Opa! Demais a música, linda. Roberto Carlos Braga. Simbora! Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Vamos lá Nem mesmo Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma coisa Pra lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Essa é do Roberto E composição dele também Composição dele Além da interpretação Ele compôs também Essa música Como é grande O meu amor Grande Eu sou um fã Eterno do Roberto Eterno Tudo bem Tem gente que gosta Do Amado Batista E eu respeito também Armando Foi sucesso Um ano Na vida É difícil O cara faz A cinquenta Vê se é mole Tá bom pra caramba É nada mais Fazer sucesso Um ano é difícil Ele faz sucesso Só a cinquenta No começo do programa Perguntávamos O nosso teste semanal Qual o nome Deste jogador De futebol Denise Estava fácil O Leonardo Lateral esquerdo Leonardo Que depois acabou No meio campo Jogou no Flamengo Bravinho Bravinho Ele né Jogou na seleção brasileira Jogou na seleção brasileira Jogou no Mila Jogou na Itália No Mila né Jogou também no Mila Foi treinador No BSG Ele é treinador Do Mila eu acho né Não Foi treinador No Mila Mas já transferiu Agora ele é diretor né Agora não tá em lugar nenhum Agora tá vendo as ondas passarem O famoso pela cotovelada Mas jogava bem Infelizmente né Essa taça que ele tá segurando aí Ele próprio naquela cotovelada Quase ele botou tudo pra perder É verdade Meu Deus Deveia segurar a taça Com uma mão só Pra outra poder dar Foi nessa taça aí Que depois dele ser expulso Entrou o branco E salvou o Brasil Com um gol de falta Ele quer que tentou O gol de falta né Ele quer que tentou Ah é verdade Não escavou a falta Porque não foi falta Todo mundo sabe disso Escavou Chutou Fez o gol Classificou o Brasil 3 a 1 Quem fez o gol Foi o Romário Tirant saindo de ladinho Uma passagem rapidinha Nós fomos assistir A Copa de 90 Na Itália E nós estávamos assistindo Treino do Brasil E o branco era o titular E tinha um casal Uma moça E um garoto E um senhor Assim na nossa vida Nós estamos no grupo Dos 10 santos aqui E metendo o pau no branco Todo mundo Que o Lázaro Tem que tirar o branco Tem que tirar o branco E o casal assim na frente Quando acabou o treino O branco veio Era a mulher dele E o pai do branco Eles resistiram Heróicamente Não falaram nada Educadamente Mais de meia hora Nós metendo Pau alto Falando não sei o que E não sabíamos Estavam na frente Da esposa E do pai do branco Que feio Ninguém sabia Ele meter a cara Depois Ridículo Mas aconteceu Então Muita gente respondeu Leonardo Leonardo Muita gente errou Muita gente errou Não acertou Muita gente tentou Duplicar Ou seja Tentar Repedir o número E o IP Acusa E não vai Tivemos um total De 712 Participações Tivemos menos Que na semana passada Foi 780 e pouco Um pouquinho mais de acerto Então participaram menos Mas acertaram mais Quantos dos 700 e pouco Quantos na realidade Acertaram Disseram o Leonardo 322 322 Bastante Então Vamos lembrar que hoje está na música Pedir para o Felipe De família É Família Você vai falar o número Vai falar o número Vai nele primeiro Rubinho Depois você vai A ver isso Você vai falar o número De 1 1 até 300 Quanto foi Bill? 322 322 De 1 De 1 De 1 Até 322 Felipe Oito Hã? Oito Oito Número oito Oito Então vamos ver Número oito Outro dia Ah só fala o número baixo Outro dia a mulher falou No pão de açúcar Só fala o número alto Eu não sei o que eu faço Mas Eu não sei o que eu faço Tá no oito Então número oito Vai 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 Parou 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 João Carlos Prates Do Gonzaga Amanhã Olha faz tempo que não vem alguém do Gonzaga Pois é Há muito tempo Bom Seja feita a vossa vontade Amém Gonzaga amanhã aqui Para receber os prêmios respectivos Flavinho Sobrou alguma coisa para o final? Um abraço para o pessoal lá na Tertúlia Churrascaria Que sempre nos acompanha Estão sempre esperando Você Para pagar as apostas E eu Para ir lá Você sabe que o Fernando O Fernando Marcou com a Patrícia Eu preciso até ensaiar com o Enoque Ou com o Pérsio Ele vai vir cantar aqui Ele canta É verdade E ele canta Ele gosta muito de cantar lá na casa do Luiz Américo Luiz Américo Lá no Guarujá O Fernando está cantando Mas lá não tem televisão Quero ver ele cantar aqui Então estou desafiando o Fernando Proprietário do Tertúlia Para vir aqui Se bem que Quero deixar claro Toda vez que eu vou lá Eu vou comer lá O Amírio tem ido comigo lá Eu vou e pago Porque tem gente Você não paga nada Para aqueles que falam isso Eu vou e pago Tu só não me convida Para comer lá A comida lá é boa Para caramba Não você quiser Mas é que tem gente Que são as maledicências verbais Sabe o que é maledicência verbal É isso aí Tu não paga nada Pago meu querido Aliás eu pago tudo Em qualquer lugar da cidade Que eu vá Não tem um Não tem um Que diga o Armando Gomes Sentou nesse restaurante Eu não pago Até promessa Ele paga tudo Pago tudo Graças a Deus És tu Ó Ricardo Só mandando um beijão Para a belíssima Potiguar Mali Medeiros Que não perde um programa Torcedora doente do Santos Ladrona de Corações da cidade Um beijo para você Mali Obrigado pela sua audiência Grande abraço Depois como mais vagar Num programa futuro Você vai explicar O que é ladrona de corações Uma mulher muito bonita Que todo mundo se apaixona Ah Está explicado Obrigado Bill Forte abraço Obrigado Armando Lembrando hoje O Santos jogou Contra o RB Brasil O Red Bull E os destaque Foram o Rafael Longini Vitor Bueno E o Patito Que a gente vê aqui Batendo na tecla Ele foi muito bem hoje Então podemos esperar Talvez a recuperação dele Para esse ano Eu venho dizendo aqui Com certeza que o Patito Não é mau jogador Fechou ver pela esquerda ali Inclusive o primeiro gol do Longini Foi a jogada inteira dele O Longini saindo E só para registrar também Que muitas pessoas Nas ruas Comentando sobre a entrevista Do técnico Dorival Júnior Na última quinta-feira Ah sim Foi muito boa a entrevista De uma hora e dezessete minutos Uma hora e dezessete minutos Dorival Júnior Simpatia Simpatia Se expressa muito bem Apesar que a gente Tem que afirmar Que muita gente Não aceitou A explicação dele Da derrota do Santos Essa perda aí Essa perda aí do Campeonato Brasil Da classificação Uma libertadinha Mas ele deu a explicação dele Foi uma explicação Não foi uma justificativa Foi uma explicação A decisão que ele tomou Já é louvável dar a cara a tapa E se dispôr a se explicar Só o fato De ele vir Se fosse o Leão Não falaria nunca Não quero saber O Dorival É mais polido Vamos dizer assim Mais polido É uma entrevista muito boa Ele fala bem Mas o Leão Já é um tipo de Teixeirão O Teixeirão Teixeirão que presidiu O Conselho Deliberativo do Santos Ele não tem mais ou menos É sim ou não Ele dá um soco na mesa Fala sim Ou dá um soco na mesa E fala não Mas essas são pessoas Que não claudicam Ele exatamente Entre ele Presidindo E o Paulinho Chifre No Conselho Deliberativo É uma diferença Do Frank Sinatra Para o João Gilberto Com todo respeito Mas São estilos né Um beijo Denise Você reparou que daqui Me despedi de todos A única vez que eu mandei Beijo foi para você Eu também Um beijo para você Um beijo para você Um beijo para a Jaqueline Do Quarentenário Que ela é corintiana Mas me encontrou Lá no centro de São Vicente E falou assim Sou muito fã Do Armando Gomes Então Jaqueline Do Quarentenário Um grande beijo para você Deus te abençoe E uma ótima semana a todos Até o próximo domingo Preconceito do Armando Um beijo para você Armando Ah então O beijo tem um efeito Sentimental Isso E não sexual Lógico que não Vocês é que são maldosos Claro Vocês que são maldosos Um beijo a todos então Um beijo a todos Um beijo para todo mundo Vocês vão ficar com o Pedro Alcântara Não Pedrinho Pedrinho é durante a semana Hoje é meu queridíssimo JB Hoje encontrei a tarde O JB Que eu fui tocar Numa festa beneficente Lá eu perto da Lã E o JB Mandou um grande abraço Para você Ao vivo Eu estou de mal com ele Porque ele ficou de vinho Um dia aqui Estou esperando Há um ano ele vinha aqui Mas ele mandou Um abração para você Vou acompanhar o programa dele Aqui na sequência da grade Meu querido João Bernardo O JB JB Amanhã 11 da noite Estamos de volta Se Deus quiser Se você quiser 23 horas Ok Deus Existe Gratos Obrigado Boa noite Até sempre É domingo Joga a minha sorte É domingo Só acaba no esporte Por esporte É domingo Que é domingo Tem descontração Descontração Domingo Que é domingo Tem opinião Opinião É domingo Ele chega no comando Da meiuca